Senhoras e senhores deputados, senhoras e deputadas, sob a proteção de Deus declaro aberta a presente sessão, convido o senhor secretário, deputado Padre Pedro Badecera, para proceder à leitura das atas das sessões anteriores. Boa tarde, senhor presidente, deputado Maurício, deputado Moacir Sopelsa, senhores deputados e deputadas e todos aqueles e aquelas que nos acompanham. Ata da centésima vigésima sexta sessão ordinária da quarta sessão legislativa da décima nona legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 13 de dezembro de 2022, sob a presidência, deputados Moacir Sopelsa e Maurício Scudelarck. Secretarias, deputado Padre Pedro e Rodrigo Binotto, às 14 horas do dia 13 de dezembro do ano de 2022, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo um quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Padre Pedro Baldeceira, terceiro secretário, para proceder à leitura da ata da sessão anterior, que, em consonância com o parágrafo primeiro do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu a aprovada. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Por acordo de líderes, as breves comunicações e horários destinados aos partidos políticos foram suprimidos para antecipar a ordem do dia. Ordem do dia. Em votação, foram aprovados, em turno único, os projetos de lei nº 135, de 2016, com emenda substitutiva global, 289 e 420, de 2019, ambas com emenda substitutiva global, 218 e 221, de 2021, esta com emenda supressiva. O projeto de lei nº 54, de 2019, foi retirado da ordem do dia. No momento seguinte, foi mantido o veto em turno único pelo processo nominal encaminhado pela mensagem de veto 553, de 2020, aposto ao projeto de lei nº 229, de 2020, com a seguinte votação, 9 votos sim, 14 votos não e nenhuma abstenção. Foi mantido o veto parcial em turno único pelo processo nominal encaminhado pela mensagem nº 593, de 2020, aposto ao projeto de lei nº 320, de 2020, com a seguinte votação, 22 votos sim, 2 votos não e nenhuma abstenção. Foi rejeitado o veto parcial em turno único pelo processo nominal encaminhado pela mensagem nº 642, de 2021, aposto ao projeto de lei nº 300, de 2020, com a seguinte votação, 4 votos sim e 23 votos não e nenhuma abstenção. Após ser discutido pelo senhor deputado Kennedy Nunes, foi mantido o veto em turno único pelo processo nominal encaminhado pela mensagem nº 705, de 2021, aposto ao projeto de lei nº 316, de 2020, 19, tendo a seguinte votação, 10 votos sim, 16 votos não e nenhuma abstenção. Foi mantido o veto em turno único pelo processo nominal encaminhado pela mensagem nº 708, de 2021, aposto ao projeto de lei nº 293, de 2019, com a seguinte votação, 21 votos sim, 9 votos não e nenhuma abstenção. Foi mantido o veto em turno único pelo processo nominal encaminhado pela mensagem nº 721, de 2021, aposto ao projeto de lei nº 226, de 2018, com a seguinte votação, 17 votos sim, 12 votos não e nenhuma abstenção. Foi mantido o veto em turno único pela mensagem nº 735, de 2021, aposto ao projeto de lei nº 327, de 2019, com a seguinte votação, 27 votos sim, 5 votos não e nenhuma abstenção. Foi mantido o veto em turno único pelo processo nominal encaminhado pela mensagem nº 765, de 2021, aposto ao projeto de lei nº 299, de 2018, com a seguinte votação, 20 votos sim, 8 votos não e nenhuma abstenção. Foi mantido o veto em turno único pela mensagem nº 776, de 2021, aposto ao projeto de lei nº 113, de 2021, com a seguinte votação, 20 e 3 votos sim, 9 votos não e nenhuma abstenção. Foi mantido o veto parcial em turno único pelo processo nominal encaminhado pela mensagem nº 782, de 2021, aposto ao projeto de lei nº 123, de 2021, com a seguinte votação, 20 e 7 votos sim, 3 votos não e nenhuma abstenção. Foi mantido o veto em turno único pela mensagem nº 796, de 2021, aposto ao projeto de lei nº 132, de 2019, com a seguinte votação, 20 e 6 votos sim, 5 votos não e nenhuma abstenção. Após ser discutido pelo senhor deputado Maurício Márcio Machado, foi mantido o veto em turno único pelo processo nominal encaminhado pela mensagem nº 798, de 2021, aposto ao projeto de lei nº 88, de 2021, com a seguinte votação, 11 votos sim, 19 votos não e nenhuma abstenção. Após ser discutido pelos senhores deputados Ismael dos Santos e Kennedy Nunes, foi rejeitado o veto em turno único pelo processo nominal encaminhado pela mensagem nº 864, de 2021, aposto ao projeto de lei nº 142, de 2021, com a seguinte votação, 4 votos sim, 29 votos não e nenhuma abstenção. Após ser discutido pelos senhores deputados Kennedy Nunes, Ivan Nats e pela senhora deputada Ana Campagnolo, foi mantido o veto parcial em turno único pelo processo nominal encaminhado pela mensagem nº 900, de 2021, aposto ao projeto de lei complementar nº 03, de 2019, com a seguinte votação, 22 votos sim, 6 votos não e 2 abstenções. Foi mantido o veto parcial em turno único pelo processo nominal encaminhado pela mensagem nº 976, de 2021, aposto ao projeto de lei complementar nº 27, de 2021, com a seguinte votação, 25 votos sim, 7 votos não e nenhuma abstenção. Após ser discutido pelos senhores deputados José Milton Sheffrey, Ivan Nats, Jair Mioto e Luiz Fernando Vampiro, foi rejeitado o veto parcial em turno único pelo processo nominal encaminhado pela mensagem nº 1059, de 2022, aposto ao projeto de lei nº 1070, de 2021, com a seguinte votação, 2 votos sim, 30 votos não e nenhuma abstenção. Foi mantido o veto parcial em turno único pelo processo nominal encaminhado pela mensagem nº 1070, de 2022, aposto ao projeto de lei nº 248, de 2021, com a seguinte votação, 26 votos sim, 6 votos não e nenhuma abstenção. Foi mantido o veto parcial em turno único pelo processo nominal encaminhado pela mensagem nº 1076, de 2022, aposto ao projeto de lei nº 53, de 2021, com a seguinte votação, 26 votos sim, 5 votos não e nenhuma abstenção. Foi mantido o veto parcial em turno único pelo processo nominal encaminhado pela mensagem nº 1195, de 2022, aposto ao projeto de lei nº 280, de 2019, com a seguinte votação, 25 votos sim, 6 votos não e nenhuma abstenção. Foi mantido o veto parcial em turno único pelo processo nominal encaminhado pela mensagem nº 1318, de 2022, aposto ao projeto de lei nº 176, de 2020, com a seguinte votação, 25 votos sim, 4 votos não e nenhuma abstenção. Foi mantido o veto parcial em turno único pelo processo nominal encaminhado pela mensagem nº 1361, de 2022, aposto ao projeto de lei nº 315, de 2022, com a seguinte votação, 22 votos sim, 4 votos não e nenhuma abstenção. No momento seguinte, em votação, foram aprovados em primeiro turno pelo processo nominal dos projetos de lei complementar nº 25, de 2022, com a emenda substitutiva global, obtendo a seguinte votação, 31 votos sim, nenhum voto contrário ou abstenção. Nº 31, de 2022, com a seguinte votação, 30 votos sim, 2 votos não e nenhuma abstenção. Nº 34, de 2021, com emendas modificativas, emenda aditiva, obtendo a seguinte votação, 27 votos sim, 2 votos não e nenhuma abstenção. Nº 34, de 2022, com a emenda modificativa e emenda supressiva, obtendo a seguinte votação, 28 votos sim, 2 votos não e 1 abstenção. Nº 35, de 2022, com a seguinte votação, 27 votos sim, 2 votos não e 1 abstenção. Após ser discutido pelo senhor deputado Coronel Mussolini, foi aprovado em primeiro turno a proposta de emenda à Constituição nº 4, de 2020, com a emenda modificativa e subemenda modificativa, ato contínuo em votação ex-ofício, foram aprovados em primeiro turno pelo processo nominal, a proposta de emenda à Constituição nº 4, de 2022, com a seguinte votação, 29 votos sim, 2 votos não e 1 abstenção. O projeto de lei complementar nº 24, de 2022, com a emenda substitutiva global, obtendo a seguinte votação, 30 votos sim, 3 votos não e 1 abstenção. O projeto de lei complementar nº 19, de 2022, com a seguinte votação, 28 votos sim, 2 votos não e 1 abstenção. O projeto de lei complementar nº 30, de 2022, com a seguinte votação, 27 votos sim, 2 votos não e 1 abstenção. O projeto de lei complementar nº 13, de 2022, com a seguinte votação, 29 votos sim, 2 votos não e 1 abstenção. Ainda ex-ofício, foram aprovados em turno único. O projeto de resolução nº 2, de 2022 e o projeto de lei nº 261, de 2022, bem como foram aprovados, o pedido de informações nº 438, de 2022 e as moções nº 903 a 906, de 2022. Na sequência, o senhor presidente deferiu os requerimentos nº 1.677 a 1.687, de 2022 e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações nº 700 a 703, de 2022. Nada mais havendo a tratar e antes de encerrar a sessão, o senhor presidente convocou outra extraordinária para as 15 horas e 47 minutos. Para constar, segundo o secretário, lavrou a presente ata. Ata da 22ª sessão extraordinária da 4ª sessão legislativa, 19ª legislatura, Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 13 de dezembro de 2022, sob a presidência do deputado Moacir Sopelsa, às 14 horas e 47 minutos do dia 13 de dezembro do ano 2022, na cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão extraordinária. Ordem do dia. Em votação, após acordo entre líderes, foi considerado para o segundo turno o mesmo resultado do primeiro turno e aprovadas as seguintes matérias. Proposta de emenda à Constituição nº 4, 2022 e nº 4, 2020. Esta com emenda modificativa e subemenda modificativa. Projeto de lei complementar nº 13, 19, 30, 31, 35, 2022, nº 25, 2022, com emenda substitutiva global nº 34, 2021, com emendas modificativas e emenda aditiva nº 34, 2022, com emenda modificativa e emenda supressiva nº 24, 22, e com emenda substitutiva global. Nada mais havendo a tratar, antes de estar à sessão, o senhor presidente convocou outra extraordinária para as 15h49min. Para constar, segundo o secretário, lavrou a presente ata. Ata da 23ª sessão extraordinária da 4ª sessão legislativa, 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 13 de dezembro de 2022, sob a presidência do deputado Moacir Sopelsa, às 14h49min, dia 13 do mês de dezembro do ano 2022, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão extraordinária. Ordem do dia. Em votação, foram aprovadas as redações finais e exaradas aos projetos de lei nº 135, 2016, 289 e 420, 2019, nº 218 e 221, 2021 e nº 261, 2022, proposta de emenda à Constituição nº 4, 2020 e 4, 2022, projetos de lei complementar nº 34, 2021, nº 13, 19, 24, 25, 30, 31, 34 e 35, 2022, bem como o projeto de resolução nº 2, 2022. Nada mais havendo a tratar e antes de encerrar a sessão, antes de encerrar a sessão, o Sr. Presidente convocou outra ordinária para o dia seguinte, no horário regimental. Para constar, segundo o secretário, lavrou a presente ata. Sr. Presidente, deputado Moacir Sopelsa, eram as três atas de hoje. Obrigado, deputado padre Pedro Valdecera. Pela hora, Sr. Presidente. Por favor, deputado Ismael. Sr. Presidente, dando uma boa tarde a todos que nos acompanham, em especial aos nossos policiais penais e outras categorias. Eu, antes de iniciar os trabalhos, gostaria de registrar aqui um voto de reconhecimento ao trabalho dos 15 anos do Corpo de Bombeiros Voluntários de Jaguaruna, que reúne Jaguaruna, Sangão, em 13 de maio, uma população de mais de 20 mil habitantes. Na verdade, no veraneio, chega a 200 mil habitantes. Pelo trabalho intenso, árduo, sobretudo também na BR-101. Nossos parabéns a esses valorosos bombeiros. Obrigado. Muito obrigado, deputado Ismael dos Santos. Também, em nome de todos os senhores deputados, os cumprimentos a todos os bombeiros voluntários do Estado de Santa Catarina, os que estão aqui. Parabéns, deputado Ismael. Por acordo de líder, nós iniciaremos a sessão na ordem do dia, nesse exato momento, suprimindo o horário das explicações pessoais. Comunicação. A presidência comunica que a Comissão de Finanças e Tributação apresentou parecer contrário às seguintes matérias e que as mesmas terão seu encaminhamento conforme o Regimento Interno, Projeto de Lei PL 47.5, 2020, de autoria da deputada Paulinha. Discussão, senhores deputados, senhoras deputadas, discussão e votação em turno único da mensagem de veto 419-2020, veto parcial. Em discussão. Sr. Presidente. Deputado Cobalcini, vai ser lês, tem a palavra. Projeto 419. 419-2020. Eu quero, presidente, quero também, colegas deputados e deputados, esse é um projeto que eu próprio fui o autor, ele passou, tramitou em todas as comissões, por unanimidade, aqui no plenário também houve unanimidade, na verdade, institui a política de proteção aos direitos da pessoa com câncer no estado de Santa Catarina. É um projeto extenso, mas um ponto muito importante é a questão do diagnóstico e o início do tratamento do câncer. e nós colocamos no projeto o início do tratamento a partir do diagnóstico de 30 dias. O câncer, quando diagnosticado, é precocemente iniciado o tratamento, o deputado Sareta, nosso presidente da Comissão de Saúde, salva muitas vidas, tem grande chance da sobrevivência. Agora, exatamente no ponto onde se estipula o prazo, houve o veto, então perde totalmente o sentido do projeto. Por isso eu peço aqui, venha a todos os deputados, para a rejeição ao veto, e que, obviamente, que a pessoa que é portadora e diagnostica, ela precisa ter um prazo. Se não tem prazo, não tem por que ter o projeto. Essa é a grande novidade do projeto, é o prazo. Então eu peço aqui, venha a todos os deputados, para a rejeição desse veto. Muito obrigado, deputado Kobalkini. Ainda para discutir, deputado Sargento Lima. Presidente, eu quero iniciar já parabenizando o deputado Kobalkini, pela manifestação dele, e já reforçando, já antes de qualquer coisa, pedindo o voto 2 também, porque nós vamos estar votando aqui uma matéria que vai pedir totalmente o sentido dela, porque uma coisa que o paciente de câncer não tem, é tempo. E o próprio médico, ele reforça na emergência, na urgência, na pressa de diagnosticar. Então a gente está indo ao contrário àquilo que realmente os médicos dizem mesmo. Então ele com muita propriedade ali, mais uma vez reforçando a excelência do deputado Waldir Kobalkini, porque tem que se estipular um prazo. Sem prazo, perde-se completamente a razão de existir do projeto em pauta. E esse prazo de 30 dias, a partir do diagnóstico, é que realmente vai estender a possibilidade de acessar o benefício daquela pessoa com câncer. Então, também parabenizar, deputado, parabéns pela manifestação. Pedir mais uma vez o voto 2 ali, para que a gente dê razão ao trabalho que foi feito até então aqui, que custa muito para o contribuinte, a tramitação dele em todas as comissões. Então, em respeito a todo esse trabalho que foi elaborado até agora aqui, a tecnicidade do voto do deputado, pedir o voto 2 para essa casa. Obrigado. Obrigado ao deputado Sargento Lima, ainda para discutir o projeto. Deputada Luciane Calminati. Presidente, deputados, deputadas, eu quero apenas enaltecer a relevância da matéria, destacar, deputado Kobalkini, que no ano passado esta casa aprovou, no orçamento previsto para este ano, uma emenda de autoria da bancada feminina, destinada à prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer de mama. Foi muito importante esses 10 milhões, nós estamos tratando junto a SES sobre isso, Secretaria de Estado de Saúde. Este ano tem previsão de novo orçamentária. Então, acredito que todas as matérias, todos os projetos de lei, que a gente colocar e vão na linha de agilizar o tratamento e o diagnóstico do câncer, esta casa tem que aprovar por unanimidade. Parabéns e derrubada do veto sim, é o 2. Continua em discussão. Só informar aos senhores deputados, alguns vetos que nós vamos votar hoje não têm o parecer das comissões ou de finanças, ou de justiça, ou de serviço e... Porque são vetos que estão com seus prazos vencidos e ainda não têm o parecer das comissões. Vêm, então, esses votos para plenário no dia de hoje. Continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, Solicito a assessoria que possa abrir o painel de votação. Quem vota sim, mantém o veto. Quem vota não, rejeita o veto. Voto 1, mantém. Voto 2, rejeita. Carinhamento de voto, presidente. Voto 2. Pois não, deputado. Sr. Presidente, PSDB vota 2. PSDB vota 2. Pela ordem, Sr. Presidente. Pela ordem, deputado Maurício. O PL vota 2, com autorização do nosso líder, Ivan Nats, e queria aproveitar e saudar todas as pessoas que estão acompanhando a sessão e uma saudação especial ao deputado federal eleito, Nelson Guet, Jorge Guet, irmão do Nelson. Seja bem-vindo, Jorge, à nossa casa. Um grande abraço. Srs. Deputados, todos os deputados exerceram o seu direito de voto. Podemos colher o resultado. Votaram os senhores 27 deputados. Um sim, 26 não. Rejeitado o veto. Sr. Presidente, o voto, sim, é seu. O senhor tem certeza que não foi um equívoco? É um equívoco. É um equívoco. É um equívoco. Embora já esteja registrado, eu faço aqui a minha culpa e o meu voto é 2. Obrigado, presidente. É que eu estou acostumado a votar 1, não é? Bom, não podia ver o deputado Cobalchini votar contra a derrubada de um veto desse porque já tive na minha família a infelicidade de perder um irmão pelo mal do câncer. Então, acho justo que, quanto mais antes a pessoa possa se tratar, mais possibilidade de cura ele tem. Pois não, deputado Volney. Sr. Presidente, só para deixar registrado, observei que não apareceu o meu voto computado. Então, se pudesse computar voto não também neste projeto, fico muito agradecido. Fica registrado em ata, deputado Volney Weber. No veto, é isso mesmo. Discussão e votação em turno único da mensagem de veto 498, barra 2020. Veto parcial. Discussão e votação em turno único da mensagem de veto 0431, 2020. Autor governo do Estado. Veto total. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, peço assessoria que possa abrir o painel para que os senhores deputados possam votar. O voto sim, mantém o veto. E voto não, rejeito o veto. Um mantém, dois rejeitos. Presidente. Presidente, Este veto não foi analisado na CCJ, e por isso não há aqui nem a rejeição, nem a manutenção pela CCJ. Como o autor do projeto não está aqui para fazer a defesa do projeto, também tenho dúvidas sobre as razões pelas quais ele foi vetado. Creio que tenha sido perda de objeto em função da Covid, e foi um projeto apresentado àquela época. Então, a orientação é voto 1, manutenção do veto. Senhores deputados, todos exerceram o seu direito de voto. Deputada Paulinha. Senhores deputados, votaram o senhor 27 deputados, podemos... 29. Podemos escolher o resultado. Deputado Gery. Deputado Gery, vota 2. 1. Eu voto 1, senhor presidente. Só fazer a retificação do voto aqui. Retificação do voto do deputado Rodrigo Minotto. 26 votos sim, 3 votos não, está mantido o veto. Discussão e votação em turismo com a mensagem de veto 433-2020. Veto total ao PL 079-20, de autoria do deputado Nazareno Martins. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, não havendo quem queira discutir em votação, eu peço assessoria que possa determinar a abertura do painel. Deputado que vota sim, mantém o veto. Quem vota não rejeita o veto. este também tem perda de objeto, Como não tem parecido a comissão, eu gostaria que o autor da proposta pudesse se manifestar, deputado Nazareno. Deputado Nazareno, é possível se manifestar? Mantemos ou derrubamos o veto? É o seu projeto. Deputado Nazareno, esse projeto tem perda de... Por causa da... Era um projeto importante na pandemia. Faz muito tempo. Senhores deputados, vamos votar. Senhor presidente, quero registrar aqui o voto 1. Está dando problema com senha ali no computador. Se que a assessoria verifique o computador do deputado, doutor Vicente. Senhores deputados. Deputado... Deputado Sérgio Motti. Senhores deputados. Todos exerceram o direito de voto. Votaram 29 senhores deputados. Escolhemos o resultado. 27 sim, 2 não, está mantido o veto. Discussão e votação em turno. Único da mensagem de veto 0498-2020. Veto parcial. A UPL 242-19, de autoria do deputado Volney Weber. Em discussão. Não havendo... Deputado Volney Weber, Boa Excelência. O deputado Volney, que é o autor, recomenda, orienta o voto 2. Na verdade, o parecer, uma informação para partilhar para todo o plenário, tem um parecer da Comissão de Justiça, nesse caso, ao parecer, é opinando pela rejeição. Por isso, voto 2. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, determino a abertura do painel. Quem vota sim, mantém o veto. Quem vota não, rejeita o veto. Um mantém, dois derrubam. Senhoras e senhores deputados. Todos os senhores deputados, exerceram a deputada Paulinha. Senhoras e senhores deputados, podemos colher o resultado? Votaram os senhores 31 deputados, 3 sim, 28 não está rejeitado o veto. Discussão e votação em turno único da mensagem de veto 603-2021. Veto total ao PL 314-19, de autoria do deputado coronel Mussolini. Em discussão. Presidente, teve alguns problemas no projeto, não tem problema nenhum para votar contra, para manter o veto. Manter o veto, encaminhamento do autor, deputado Mussolini, determino que seja aberto o painel para que os deputados possam exercer o seu direito de voto. Quem vota sim, mantém o veto. Quem vota não, rejeita o veto. Senhoras e senhores deputados, todos exerceram o seu direito de voto, Podemos colher o resultado, votaram os senhores 31 deputados, 28 sim, 3 não, está mantido o veto. Discussão e votação em turno único da mensagem de veto 637-2021. Veto total ao PL 623-19, de autoria do deputado também, coronel Mussolini. Em discussão, para discutir, deputado Mussolini. Presidente, é veto parcial, e foi só um ajuste, foi feito, e então a gente recomenda a manutenção do veto, porque facilita, inclusive, a aplicação da lei. Feito o encaminhamento do autor, deputado Mussolini, peço assessoria que possa abrir o painel para a votação. Quem vota sim, mantém o veto. Quem vota não, rejeita o veto. Um mantém, dois rejeita. Senhores deputados, todos os senhores deputados exerceram o seu direito de voto. Colhemos o resultado, votaram 33 deputados, 31 sim, 2 não. Está mantido o veto. Discussão e votação à mensagem de veto, 675, 2020. Tiú, veto total ao PL 79,18, de autoria do deputado Rodrigo Minotto. Em discussão. Presidente. Para discutir o autor, deputado Rodrigo Minotto. Deixar bem claro aos nossos pares que esse é um programa, não é um projeto. Não tem nenhuma despesa para o governo do Estado. Apenas uma forma de fazer a devida divulgação das nossas escolas estaduais sobre a lei Maria da Penha, até mesmo com a finalidade de orientar os jovens e adolescentes do que é de seu dever e o que é de seu direito e obrigação. Então, eu peço a colaboração dos pares para que vote 2 pela rejeição do veto. Reito encaminhamento do deputado... Senhor presidente, se me permite... Eu só queria... Eu só queria contribuir, dizer que eu tive o privilégio de relatar o projeto do nosso querido colega Rodrigo Minotto na CCJ. E é um projeto que não cria nenhum ônus para o Estado, nenhuma despesa. É um projeto relevante para a defesa da causa contra a violência contra a mulher. E a gente acompanha também o pedido do deputado Rodrigo Minotto. Eu só quero aqui corroborar que, de fato, o projeto de lei não gera nenhum ônus para o governo do Estado. Obrigado, deputada Paulinha. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, peço que seja aberto o painel para os deputados exerceram seu direito de voto. Quem vota sim, mantém o veto. Quem vota não, rejeita. Um, mantém. Dois, rejeita. Peço voto dois para a derrubada do veto. Deputada Ada. Senhores deputados. Deputado Felipe. Senhor presidente. Deputado Felipe, vota dois, tem problema no seu computador. É isso, deputado? Apenas uma dúvida, senhor presidente. Voto um, derruba o veto. Voto um, mantém o veto. Mantém o veto. Obrigada. Voto dois, rejeita o veto. Senhores deputados, podemos colher o resultado. Votaram os senhores 30 deputados. seis, sim, 24, não, está rejeitado o veto. Senhor presidente, por favor, gostaria que considerasse o meu voto não também. atendido, 25 votos não, cinco votos sim. Discussão e votação em turno único da mensagem de veto 775-2021. veto parcial ao pé 230-20 de autoria da comissão parlamentar de inquérito. Em discussão, eu discuti o deputado Bruno Souza. Presidente, esse é um projeto já que já foi aprovado na casa há um certo tempo, é um projeto decorrente da comissão parlamentar de inquérito da Ponte Aixê Luz, e ele estabelece a notificação compulsória de obras paradas, algo que é essencial para Santa Catarina, uma vez que nós, incrivelmente, não sabemos a quantidade de obras que nós temos paradas e abandonadas no nosso Estado, porque não há um sistema de notificação. Ou seja, o catarinense não pode acompanhar aquilo que foi construído e foi paralisado, ficou abandonado. Uma estimativa da Controladoria Geral do Estado, junto com a Fiesc, feita em 2019, estimava em mais de 30 bilhões de reais os valores em obras paradas e abandonadas. Mas era apenas uma estimativa porque nós não temos isso sistematizado. O que a comissão apurou é que é necessário para o maior controle do que é feito com o dinheiro público, o dinheiro do catarinense, que nós tivéssemos esse sistema de notificação de obras paradas. Por isso, eu peço o voto 2 a todos os meus colegas, para que nós possamos trazer mais transparência para o Estado de Santa Catarina e as nossas obras também. Muito obrigado. Obrigado, deputado Bruno. Ainda para discutir o deputado Vadir Cobalchini. Na verdade, há o parecer também da comissão de justiça pela rejeição ao veto, e me parece uma coisa muito lógica, em que seja notificada uma obra paralisada, então não pode ser considerado vício de iniciativa um projeto como esse. Deputado Bruno, então nós também encaminhamos o voto 2. Não havendo mais quem queira discutir, peço que seja aberto o painel de votação. Deputados que votam sim, mantém o veto, quem vota não, rejeita o veto. Senhor presidente, só para esclarecer, o veto é parcial, né? Por favor, deputado, só um minutinho. Voto 1, mantém o veto. Voto 2, rejeita o veto. Por favor, deputada. É veto parcial, tá? Deputada Paulinha. Senhores deputados, todos os senhores deputados exerceram o seu direito de voto. Podemos colher o resultado. Votaram 32 deputados, 3 sim, 29 não está rejeitado o veto. Discussão e votação em turno único da mensagem de veto 797 para 2021. Veto total ao PL 270 para 19, de autoria do deputado Ivan Nats. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, peço a assessoria que abra o painel. Os senhores deputados poderem exercer seu direito de voto. Quem vota sim, mantém o veto. Quem vota não, rejeita o veto. Para encaminhamento de voto deputado Ivan Nats. O que o projeto prevê? Daqui para frente, todas as obras que forem executadas pelo Estado devem ter previsão de captação de água da chuva. Amazenamento e captação de água da chuva. O governo diz que isso é exclusivo de interesse deles. Agora, nós passamos o ano inteiro aprovando o projeto de lei aqui de interesse ambiental. Fazendo com que os proprietários já construam as suas obras com um projeto prevendo a captação e aproveitamento da água da chuva. A iniciativa privada já é assim. O que o projeto de lei pretende? Faz com que o Estado siga a mesma orientação. Daqui para frente, reformou a escola, construiu um novo prédio, captação de água da chuva obrigatória. É um projeto socialmente ambiental. Eu não entendo por que o governo vetou. Razão pela qual eu peço aos senhores que aqui rejeitem o veto. Afinal de contas, nós passamos aqui quatro anos aprovando matéria de preservação e proteção da água. Muito obrigado. Obrigado, deputado Ivan. Ainda deputado Ismael. Com todo respeito ao líder do governo, mas essa casa já deu o exemplo. A Assembleia Legislativa funciona assim. Que os demais espaços públicos também o sejam. PSD, vota dois. PSD, vota dois. Sr. Presidente, o Estado Kobalkini. Eu vou seguir a orientação do líder do governo, Ivan Atz, a partir de 1º de janeiro. Certo? Até porque o impacto se dará a partir do ano que vem mesmo. Então, a orientação é voto dois. Os dois líderes de governo do atual e do futuro pedem voto dois. Srs. deputados, todos os senhores deputados exerceram o seu direito de voto. Deputado Kennedy, votaram, senhores, 32 deputados, 33 deputados. Podemos colher o resultado. 2, sim, 31. Não está rejeitado o veto. Sr. Presidente, eu peço para computar o meu voto como voto 2 pela rejeição. Deputado Maurício Kudilak que pede para ser o voto dele, voto 2, são 31. Não, e 2, sim, computado o voto do deputado Maurício Kudilak. Discussão e votação em turno único da mensagem de veto 805-2021. Veto total ao PL 094-21 de autoria do deputado G.C. Lopes. Com o parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela manutenção do veto e o relator foi o deputado Maurício Sopelsa. Em discussão. Presidente, eu não sei por que que a Comissão de Constituição e Justiça que tem que analisar a constitucionalidade vota contrário a um projeto totalmente constitucional. Pode ter perdido o objeto, já que se tratava de algo da pandemia, que então assegurava o direito ao exercício integral e regular das atividades comerciais. Uma coisa óbvia, mas na pandemia ela se fazia necessária. já que ela não é inconstitucional e hoje já está assim, mas amanhã pode acontecer alguém querer fechar novamente e a gente fica aqui, deixa determinado o setor de atividade comercial tem total direito a manter a sua atividade ainda que alguém tente fazer com que eles sofram novamente como sofreram aqueles meses na pandemia. Então, a minha orientação é para que a gente derrube o veto votando 2. Feito o encaminhamento do autor do projeto, quem vota 1, mantém. A sua assessoria que abre o painel, quem vota 1, mantém o veto, quem vota 2, rejeita o veto. senhores deputados, todos os deputados, todos os deputados exerceram o seu direito de voto. Podemos escolher o resultado, votaram os senhores 30 deputados. 13, sim, 17, não está mantido o veto. Discussão e votação em turno único da mensagem de veto 816 para 2021. Veto total ao PL 101 para 19, de autoria do deputado Márcio Machado. Deputado Márcio Machado, para discutir. Obrigado, presidente. Nós aprovamos aqui, nobres deputados, em 2021, projeto importante no qual a Secretaria de Saúde não pode receber projetos, medicamentos com prazo que passe de 75% do prazo dele de validade. São milhões e milhões de reais no qual eles recebem medicamentos quase vencidos e ensineram. Quem perde é o consumidor, quem perde é quem está precisando lá na ponta. Então, eu peço aos nobres deputados a venda que votamos dois para derrubar do veto. Obrigado. Feito o encaminhamento do autor, deputado Ivan Nath, não havendo mais quem queira discutir, peço a assessoria que possa abrir o painel para a votação. Só para informação, presidente, a Comissão de Justiça, através do relator, o deputado Zé Milton Schaeffer, vota pela rejeição do veto. Então, a nossa orientação é acompanhar a Comissão de Justiça, voto dois. Quem vota sim, mantém o veto. Quem vota não, rejeita. Um mantém, dois, rejeita. O deputado Cobalchini, eu não vejo, acredito que não tenha aparecer da Comissão de Justiça nesse veto. Presidente, tem um relatório aqui, aliás, o deputado Zé Milton foi o relator na Comissão de Saúde, opinando pela rejeição. É no projeto, deputado. eu só faria uma pergunta ao colega Márcio, se nós estamos num caso de calamidade, a secretaria precisa de um medicamento urgente, medicamento que tem um prazo de validade de dois anos, e precisa daquele medicamento e a empresa fornecedora tem. isso vai salvar milhares de vidas, mas está com um ano da fabricação, ou seja, a 50% do prazo de validade. Como é que faz daí? Não aceita? Você não tem alternativa? É complicado. Presidente, só para esclarecer, daí tem as atipicidades dentro da necessidade do interesse coletivo e público. Nesse momento, é medicamentos casuais, um medicamento para a cabeça, para a dor de cabeça, para o estômago, um plazil. Agora, medicamentos específicos, aí não, daí tem todo um regramento. Senhoras e deputadas, obrigado, deputado Márcio. Todos os deputados exerceram. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, o PSDB encaminha o voto 1, justamente por essa dificuldade. Se nós não tivermos nenhuma outra opção e um medicamento ainda estiver na validade, não há o porquê esse medicamento com esse disciplinamento que o deputado Márcio Machado está querendo transformar em lei, eu acho perigoso. Conflito de competência, realmente, e risco. Por isso, o PSDB encaminha o voto 1. Senhores deputados, todos os senhores deputados, exercer, deputada Luciana e Carminati. nós não temos em mãos o projeto de lei original, tem como olhar se ele prevê qual é o tipo de medicamento ou se ele deixa no genérico? Genérico? Então, quer dizer que pode ser dor de cabeça, mas pode ser esse de tratamento contínuo, qualquer um. Aí é um... É genérico, deputada. Todos os senhores deputados votaram, podemos escolher o resultado votaram 33 senhores deputados. 18, sim, 14, não está mantido o veto. Discussão e votação em turno único na mensagem de veto 838, 2021, veto total ao PL 012, para 20, de autoria do deputado Jair Mioto. em discussão. Não havendo quem queira discutir, peço a assessoria que possa abrir o painel para os deputados exercerem seu direito de voto. Quem vota sim mantém o veto, quem vota não rejeita o veto. Um mantém, dois rejeitam. senhoras e deputados, senhores deputados, podemos colher o resultado, votaram 31, deputados 25, sim, 7, não está mantido o veto. deputado Vampiro, vai excelência, deseja usar a palavra. Senhor presidente, com respeito a todos da polícia penal, pode fazer antecipação do PLC 011? Obrigado. Eu consulto os senhores deputados, os senhores líderes, que concordam com a proposta do deputado Fernando Vampiro, a concordância. De nosso parte, não há nenhum problema, presidente, de antecipar. Mas vamos fazer, vamos fazer, deputado Vampiro, a leitura de mais dois retos e votaremos, atenderemos o seu pedido. Discussão e votação em turno único da mensagem de veto 872-2021, com veto parcial ao PL 366-19, de autoria do deputado Felipe Estevam. Em discussão, não havendo quem queira discutir, eu determino a assessoria que possa abrir o painel para iniciarmos a votação. Quem vota sim, mantém o veto, quem vota não, rejeita o veto. um mantém, dois rejeita. senhores deputados, todos os deputados exerceram o seu direito de voto, podemos escolher o resultado, votaram os senhores 30 e 4 deputados. 22 sim, 12 não, está mantido o veto. Discussão e votação em turno único da mensagem de veto 899-2021, veto total ao PL 051-21, de autoria da deputada da deputada Ana Campagnolo. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela rejeição do veto, o relator deputado João Amin, em discussão para discutir a autora deputada Ana Campagnolo. senhor presidente, só lembrando os colegas deputados, esse projeto de lei foi aprovado por unanimidade aqui na casa e o parecer da CCJ é pela rejeição do veto. Diferentemente dos outros projetos de lei sobre covid que perderam seu objeto e se tornaram obsoletos, esse projeto visa novas situações de calamidade e prevê que o governador possa decretar lockdowns, mas antes ele precise ouvir o setor produtivo, os empregados, dos empregadores e também apresentar razões científicas que embasem o fechamento das indústrias e das empresas. Basicamente isso, então, peço aos senhores o voto 2 pela rejeição do voto, mesmo que o parecer seja pela rejeição o voto continua 2. É isso? É isso aí. Obrigada. Deputado Waldir Covalchini. Além do parecer da CCJ ser pela rejeição, há também um acordo do próprio executivo no sentido da derrubada desse veto. Então, a nossa orientação é voto 2. Não havendo mais quem queira discutir, determina a assessoria que possa abrir o painel para a votação. Quem vota sim mantém o veto, quem vota não rejeita o veto. Vamos abrir o painel. Um rejeita o veto 2, aliás, um mantém o veto, o veto 2 rejeita o veto. senhoras e deputados, podemos escolher o resultado, votaram os senhores 34 deputados, sim, 5, não, 28, abstenção 2. Está rejeitado o veto. atendendo o pedido do deputado Fernando vampiro, discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei complementar PLC. PLC 011.0 2022. Doutor no governo do Estado de Santa Catarina. Emenda modificativa e emenda supressiva, com parecer favorável da Constituição de Justiça, da Comissão de Finanças e Tributação, da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. informo aos senhores deputados, senhoras e deputadas, que para esse PLC 011.0 para 2022, temos dois requerimentos de votação em separado, que serão votados após a votação, caso seja aprovado o projeto de lei complementar. em discussão. Deputado Cobalquine, Vossa Excelência. Sim, tem a palavra. Nós fizemos um pedido de votação em separado, votação em destaque, e colhemos a assinatura de, acredito que aqui, mais de 20 deputados, explicar de que se trata de um projeto de origem do Executivo. Nós estamos aqui fazendo um pedido no sentido de votar o projeto original, tal qual foi encaminhado pelo Executivo, que prevê, nos dois artigos aqui que estão sendo suprimidos, prevê a possibilidade da remoção do servidor policial penal que esteja cumprindo o estágio probatório, desde que esta remoção seja feita por permuta. Então, não há a possibilidade da remoção pura e simples. Então, é por interesse público onde são consultados o diretor desta unidade, o diretor da outra unidade, e, havendo concordância, o servidor então pode ser removido, não se mexe em nenhuma regra do estágio probatório, continua exatamente tal qual a legislação prevê, apenas flexibiliza a situação do servidor que, por vezes, mora distante. Hoje, sim. E, nesse caso, prevê que, por interesse público, atendendo, claro, o servidor que pode ir para próximo da sua residência e fazendo uma permuta de forma que ninguém perde, quem ganha, sim, é o Estado e é o próprio servidor. Portanto, nós queremos fazer o pedido de votar aqui, votar não, significa votar contra a emenda que foi proposta, nós queremos a volta do texto original. nós temos que votar primeiro o projeto e depois nós vamos votar os recrimentos. Se o projeto for aprovado, nós votamos depois os recrimentos. Se o projeto for aprovado de forma original, aí depois vota o regimento. de votar exatamente. Quer dizer, não fica prejudicado o regimento do Marcos Vieira. Nós vamos votar sim e aprovar o projeto. Não vai prejudicar o seu recrimento de fazer depois a mudança que está proposta. É isso? É isso. Deputada Luciana, você tem a palavra. Eu quero referendar a manifestação aqui do nobre colega deputado Cobalchini, porque acho que para quem está em dúvida em relação à matéria, acho que essa faixa aqui, policiais penais estão longe de suas casas, enfrentando todas as adversidades possíveis para manter o sistema penitenciário funcionando. Nós temos o caso de policiais lá de Chapecó, Maurício, Sopelsa, que entraram no concurso porque não venceu ainda o estágio probatório, não pode fazer permuta com o que está aqui, que quer ir para lá. Não tem cabimento isso, não prejudica ninguém, não passa na frente de ninguém. Então, é da razoabilidade do princípio da administração pública, é da razoabilidade que a gente permita que a legislação que, infelizmente, veio esta emenda do governo, que a gente derrube para fazer justiça, porque não vai causar nenhum prejuízo. E um servidor satisfeito perto de casa da sua família, ninguém perde se não está prejudicando o outro servidor. Então, nós temos que fazer com que o texto seja aprovado sem esta emenda que veio posteriormente. É isso, presidente. Srs. Deputados, Srs. Deputados, eu vejo ainda que pretendo discutir a deputada Ardo, o deputado Kennedy. Eu queria pedir a vossa excelência. Vamos votar o projeto e eu vou abrir em seguida quando nós votarmos os reclimentos para a discussão. Pode ser assim? Pode ser. Só uma questão de ordem, Sr. Presidente. A minha única forma é para deixar bem claro como é que vai ser. Nosso regimento interno, como houve a mudança, porque antes se aprovava ou discutia os requerimentos para depois aprovar. Como houve a mudança, nós vamos aprovar do jeito como está aí, mas com o compromisso de votarmos o requerimento para daí sim fazer com que fique bem como todos aqui nós queremos. Então, só para esclarecer isso. No requerimento, depois, se nós quisermos fazer a mudança, temos que votar sim. Mas vamos discutir quando nós tivermos novos requerimentos. Depois, então? Depois, então? Sim, Sr. Deputado. Eu solicito que seja aberto o painel para nós votarmos o projeto. Depois da mudança. O projeto, nós estaríamos votando sim, um. E quem quer rejeitar o projeto vota dois. Pela ordem, Sr. Presidente. Pela ordem, o deputado Maurício pediu a palavra por favor. Só para dizer, depois a gente vai se manifestar ali também na votação da emenda. A gente subscreveu essa emenda e ontem na reunião do PL, deputado Jessé, Ana, Ana, Lima, Ivan, Berlanda e Márcio. Ficou decidido a unanimidade votar favorável a essa alteração, porque é uma questão de justiça. Então, presidente, para deixar registrado, então agora o voto é um? É um? Agora é um? Agora é um? Não, não, agora é um, agora é um, ok? Está ok. Está ok. Pois vamos encaminhar depois. Todos os senhores deputados exerceram seu direito de voto, podemos colher o resultado? votaram 32 deputados, 32 deputados sim, zero voto não, está aprovado o projeto. Eu não entendi, deputado. O teu voto é sim, não está registrado, voto do deputado Ana também, então eram 32. Registra o meu também, senhor presidente, não foi registrado. a ser 34 deputados, 37 deputados, 35 deputados sim. Agora sim, agora nós vamos, aprovado o projeto de lei complementar, passamos a votar os requerimentos de votação em separado. Requerimento de votação em separado, subscrito pelo deputado Waldir Cubalquini e outros que requerem a votação em separado da emenda supressiva nas folhas 275 que suprime o artigo 35 e 37 do PLC, que votamos a pouco. Senhor presidente, só para esclarecer aqui, eu repasso aqui a ajuda da diretoria legislativa. Está em discussão. este requerimento de autoria do deputado Waldir Cubalquini, nós temos que votar dois. Esse requerimento, o primeiro requerimento é votar dois, é isso? O requerimento prevê a supressão. Exato. Quem quer aprovar? Do artigo 35 e 37. O que é o artigo 35 e 37? Tem que aprovar a emenda, vota sim. Quem quer rejeitar a supressão, vota não. Saber se nós vamos votar a favor do requerimento, se é voto um ou se... Sim. É da emenda. A emenda é supressiva. Senhores deputados, o voto, o voto sim, aprova a emenda e o voto não, rejeita a emenda. Nós precisamos aprovar a emenda. Tem que rejeitar. Não, rejeitar. Rejeitar? Nós temos que rejeitar a emenda que veio ao projeto e o nosso requerimento é pelo projeto original. Tá, então, ótimo. Esse é o dois. Então, voto dois. Estou falando. Está em discussão, senhores deputados. Então, voto dois, rejeitando a emenda. Deputada Ada, vossa excelência... E também, só para explicar aqui, contempla também esse projeto, contempla os agentes socioeducativos, além dos policiais penais, certo? Deputada Ada, vossa excelência, tem a palavra para discutir. Presidente, eu gostaria de pedir unanimidade nessa votação em prol do socioeducativo, dos agentes, da polícia penal, porque eu, como secretário de Estado, que fui por oito anos de justiça e cidadania, sei da necessidade e da carência dessas perguntas. por favor, colegas deputados. Continua, continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, solicito que seja aberto o painel para podermos votar. nós precisamos rejeitar a emenda, segundo solicitação dos senhores deputados, então o voto é dois. pela ordem, eu pedi pela ordem, já foi dito que o PL acompanha essa votação, eu tenho e conheço vários casos de policiais penais nessa situação de agente, quando o chefe da polícia, em três mil policiais, em três anos, nós precisamos, fizemos oitocentas remoções, ver quanta gente estava longe de casa, estava descontente, estava com problema de família, então a remoção é um bem para o serviço público, é mais do que só uma remoção por auxílio de saúde, é do interesse público, e muda muito a qualidade do serviço público, porque muda muito a qualidade e a realização do servidor público, então esse pedido é justo, continua o estado de probatório, continua, deputado Cobalquino, parabéns, toda a legislação em vigor e melhora o serviço do estado, é isso, obrigado. Senhores deputados, podemos colher o resultado, voltaram os senhores 37 deputados, 37 deputados, deputados, não, com a rejeição da emenda, o projeto volta a ser o texto original, exatamente, e agora, senhor presidente, o próximo requerimento que nós vamos votar, que é a emenda do deputado Mauro, é para estender este benefício também aos sócios educativos, então o voto é um agora. vou ler, vou ler o requerimento ao deputado Cobalquino, deputado Mauro, o requerimento de votação e separado subscrito pelo deputado Mauro de Nadal, e outros que requeram votação e separado da emenda aditiva, corretiva de folhas 267, que acrescenta o parágrafo terceiro ao artigo 55 da lei complementar 774-2021 e acresce parágrafo terceiro ao artigo 37 ao PLC. Em discussão, não havendo quem queira discutir, solicito assessoria que possa abrir o painel de votação. Os deputados agora votam quem quer aprovar a emenda vota um. para encaminhamento de voto, senhor presidente. Voto um. Parágrafo um. Obrigado. Senhores deputados, todos exerceram o seu direito de voto, colhemos o resultado. Votaram 35 deputados, sim. Está aprovado com a emenda do deputado Mauro de Nadal. Senhoras e senhores deputados, discussão e votação em turno único da mensagem de veto 1007-2021. Veto parcial ao PL 309-20, da autoria do deputado Ismael Dois Santos. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça é pela manutenção do veto. A relatora, a deputada Ana Campagnolo, em discussão. Deputado. Senhor presidente, nós relatamos esse projeto pela manutenção do veto ainda essa semana. O veto do governador é apenas com respeito ao artigo 2º, que obrigaria a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social a fiscalizar se existe um número específico de funcionários que foram vítimas de violência doméstica. Não altera o teor do projeto, só desobriga a Secretaria de ter que fazer esta fiscalização. Então pedimos pela manutenção do veto. Voto 1. Obrigado, deputada Ana. Ana, ainda em discussão para discutir, deputado Ismael Dois Santos. O deputado Ismael está pedindo voto 1. Com a concordância do autor e também seguindo o parecer da própria CCJ, orientação, então é manutenção. Voto 1. Não havendo mais quem queira discutir, peço que seja aberto o painel. Senhores deputados, exerçam o seu direito de voto. Quem vota sim mantém o veto, quem vota não rejeita o veto. Senhores deputados. Todos os deputados já exerceram o direito de voto. Deputado Luiz Vampiro, não está. Deputado, vamos abrir o painel. 25, mantido o veto do projeto, da mensagem de veto número 1007, barra 2021. Discussão e votação em torno único da mensagem de voto do veto 1035, que é de autoria do governo do Estado, que altera a lei complementar e estabelece estrutura de carreira e de reestrutura do sistema. Em discussão. Não havendo votação, deputados, vamos para a abertura do painel. Voto 1, mantém o veto. Voto 2, rejeita o veto. Todos os deputados já exerceram o direito de voto. Peço para abrir o painel. Está mantido o veto por 19 votos, sim, 8, não. Vamos à mensagem de veto 1038. Veto total ao projeto de lei de autoria do deputado Fernando Kreling, que dispõe sobre relatório de vitimização dos encarregados da aplicação da lei REVEL no âmbito de Santa Catarina. Em discussão. Senhor presidente. Com a palavra o autor do projeto. Solicito aos nobres pares, deputados, o voto 2, a derrubada do veto. Esse projeto ele tramitou aqui na casa em quatro comissões. Tanto na comissão da CCJ, relatado pelo deputado Vampiro, relatado pelo deputado Sargento Lima, finanças, segurança pública pelo Bruno Souza e também direitos humanos pela deputada Ada. Esse projeto tem o foco de dar publicidade a todas as vítimas da segurança pública, sejam policiais penais, sejam policiais militares, bombeiros, policiais civis, IGP, justamente porque hoje não existe no estado de Santa Catarina um controle. Esse projeto foi baseado em um relatório já existente pelo FBI, que é a polícia americana, onde ele tem um relatório de vítimas, tanto de ações quanto acidentes, até homicídios, latrocínios, assaltos, algo que uma vítima da segurança, alguém da segurança pública possa ser vítima de algum caso de insegurança. Assim relatado, tendo isso no relatório do estado, nós podemos fazer algumas avaliações futuras, principalmente de apoio assistencial para as vítimas e também para seus familiares. que hoje, infelizmente, ninguém sabe quantas pessoas sofrendo consequências de acidentes ou até mesmo sendo vítimas de algum caso de insegurança no estado de Santa Catarina. Se nós tivermos essa derrubada, nós teremos um relatório e conseguiremos auxiliar cada vez mais. Obrigado. Continua em discussão. Deputado Sargento Lima. Presidente, eu quero acompanhar o deputado Fernando Crêle, que foi muito feliz com o seu projeto. E eu fico me questionando por que não se queira gerar dados, que não tem custo com isso. Se gera dados para absolutamente tudo. E justamente, um dado que é importantíssimo, que é a segurança pública, que é um patrimônio social do estado de Santa Catarina, que as pessoas vêm e escolhem o estado de Santa Catarina para morar, em decorrência de ser um estado seguro. As empresas vêm aqui colocar suas empresas no estado de Santa Catarina por ser um estado seguro. Não se quer levantar dados daqueles que fazem a nossa segurança. Isso aí, no futuro, esses dados levantados, eles vão contribuir na hora de fazer uma aquisição de material, na hora de fazer contratação, na hora de desenvolver novas técnicas, nova inserção de novas matérias em cursos. Então, eu quero parabenizar o deputado Fernando. Muito inteligente mesmo. E nós, e como eu sempre digo, se você quer viver em um país de primeiro mundo, a primeira providência que você tem que tomar é se comportar como se estivesse em um país de primeiro mundo. Então, eu peço, mais uma vez que se acompanhe, parabenizar o deputado pela proposta ali e dizer que, realmente, eu estou tentando entender o porquê do veto em cima de algo que é para se gerar dados. E quando esse governo, ele se destacou pelos painéis e pelos gráficos, enfim, infinitos que ele mostrava, e justamente dentro de uma área que tem essa necessidade, não o fez. Obrigado, deputado Sargento Lima. Em discussão, não havendo determinado que abra o painel, deputados que votarem em um, mantém o veto total. Deputados que votarem em dois, rejeitam o veto. Está aberto para ela. Sr. Presidente, a orientação, voto dois. Próximo veto é do deputado Jerry Compa. Todos os deputados já fizeram a votação, que abra o painel. 33 deputados votaram, 33 não, nenhum voto sim. Está rejeitado o veto 1038 do total ao projeto de lei 380 barra 19, deputado Fernando Cré. Votação agora o turno único do veto 1039 do projeto de lei 417, de autoria do deputado Jerry Comper, que dispõe sobre a estatualização da estrada dos tropeiros que liga o município de Leoberto Leal a BR 280. Com a palavra o autor. Sr. Presidente, eu peço aos nobres colegas, deputados, voto dois, a derrubada do veto. Quem conhece aquela estrada? É a única cidade aqui da grande Florianópolis, Leoberto Leal, que ela não tem ligação, deputado Cobalchini. Asfalto. E essa estrada, ela é municipal. Então, a manutenção da prefeitura se torna bem complicada. Então, a derrubada do veto, ela é muito importante, deputado Milton. Então, se puderem, os nobres deputados, nos ajudarem, voto dois. Sr. Presidente. Deputado Ivo Inácio, para discutir. O senhor queria chamar a atenção ao seguinte. O que o projeto de lei pretende é municipalizar uma parte da rodovia estadual. Nós temos em Santa Catarina, dezenas ou até centenas de cidades com áreas que têm domínio de rodovias estaduais que desejam ser municipalizadas. Por exemplo, Gaspar, nós temos a... Se não me engano, é uma rodovia que passa de Gaspar. Hã? É o contrário, é estadualizada. Ah, sim. Me desculpem, deixa eu corrigir aqui. O que o projeto de lei pretende é estadualizar uma rodovia, transferir para uma rodovia estadual a proposta do deputado Autor. Então, transferiria o patrimônio do município para o Estado sem autorização do Estado. O Estado não quer e o governo é obrigado a aceitar. Então, é uma interferência direta da legislação estadual numa pauta que é exclusiva do governo. Sabe? É delegação exclusiva. Não há como. Então, eu não quero essa estrada. Pega para o Estado. Então, os municípios todos poderiam passar a fazer ações nesse sentido. Oh, não quero mais isso aqui. Deixa para o Estado, vá se virar. É isso que diz o governo. Não, mas é. É isso que diz o governo. Se o município não quer mais a rodovia, se o município não quer mais a estrada, ele pega e diz o seguinte, oh, não quero mais essa estrada. Transfere para o Estado. Então, é complicado isso aí. Nós já não podemos criar precedente. Então, eu não estou aqui nem defendendo o voto 1, nem o voto 2. Eu estou dizendo que a gente pode criar um precedente perigoso. Sr. Presidente, eu queria deixar um esclarecimento aqui, corroborando com o deputado Gerri. Ontem nós discutimos isso na CCJ, deputado Gerri. Eu, inclusive, disse o seguinte, para quem é do Alto Vale do Itajaí, conhece o Alto Vale, essa é uma estrada que tem que ser estadual. Tem que ser estadual. Porque é o único acesso que liga a 282. E hoje, nós todos lá estamos sofrendo, porque a SC350, que liga a 282 para Rio do Sul e toda a região do Alto Vale, está interditada porque a estrada caiu. E nós estamos lá três semanas sem estrada, sem acesso. E é esse acesso que está nos permitindo chegar em casa. E uma estrada que um município pequeno, do tamanho do Leoberto Leal, não tem como manter. Isso, sim, tem que ser uma estrada estadualizada e o governo tem que ir lá e pavimentar essa estrada. Voto 2. Obrigado, deputado Milton Márcio. Não havendo mais quem queira discutir, solicito a assessoria que possa abrir o painel de votação. Só para informar, presidente, uma questão de coerência, nós estamos sempre acompanhando o parecer da CCJ. Neste caso, o parecer da CCJ é pela derrubada do veto, por isso, nós também orientamos o voto 2. Voto 2 rejeita o veto e voto 1 mantém o veto. Senhores deputados, todos os deputados exerceram o seu direito de voto. Colhemos o resultado. Votaram os senhores 34 deputados, 4 sim, 30 não, está rejeitado o veto. Discussão e votação em turno único da mensagem de veto 052-2022, veto parcial ao PL 374-21, de autoria do Governo do Estado. Em discussão, não havendo quem queira discutir, eu determino a assessoria que possa abrir o painel para os senhores deputados exercerem o seu direito de voto. Quem vota sim, mantém o veto, quem vota não, rejeita o veto. Obrigado. Senhores deputados, todos os senhores deputados exerceram o seu direito de voto. Votaram os senhores 31 deputados. Colhemos o resultado. 29 sim, 3 não, está mantido o veto. Discussão e votação em turno único da mensagem de veto 067-2022, veto parcial ao PL 145-21, de autoria do deputado Ismael dos Santos. Em discussão, não havendo quem queira discutir, determino a assessoria que possa abrir o painel e os senhores deputados exercerem o seu direito de voto. Quem vota sim, mantém o veto. Quem vota não, rejeita o veto. com a palavra de encaminhamento de voto do deputado Ismael. Só para esclarecimento, eu não entendi muito bem o que o governador vetou. Se é possível esclarecer. É veto parcial. O artigo 4º e o artigo 7. O artigo 4º... Não tenho ele em mãos aqui, se possível, assessoria. Não, tudo bem, mas o que foi vetado? O artigo 4º, para coordenar as ações do programa, será criado um núcleo central e núcleo regionais. Nesse sentido, eu concordo com o veto parcial. Continua, senhores deputados. Voto 1. Manutenção do veto parcial. Senhores deputados, vejo que alguns deputados deixam o plenário, nós temos muita matéria ainda para ser votada na tarde de hoje. Senhores deputados. Senão não terá janta hoje à noite, deputada Marlene. Senhores deputados, votaram 29 deputados. Podemos colher o resultado? 26 sim, 3 não está mantido o veto. Discussão e votação em turno único da mensagem de veto 067-2022. Veto parcial ao PL 145, de auditoria. A próxima. Discussão e votação em turno único da mensagem de veto 077-2022. Veto parcial ao PL 302-21, autoria do deputado Coronel Mousselin. Em discussão, para discutir o deputado Coronel Mousselin. Presidente, como antes eu pedi, eu disse que poderia manter o veto, dessa vez eu peço o contrário. Foi apenas o inciso 2 do artigo 2, que o governo que o governo vetou. Porém, esse ali é essencial para a existência da lei. Porque o inciso 2, ele diz quais as ações que o poder público tem que executar para que haja segurança escolar. Que seriam, por exemplo, manutenção de faixa de pedestres, semáforos, iluminação pública, podas de árvores, limpeza de terrenos baldios, retirada de dentulho, manutenção das ruas e calçadas, bem como a instalação de sinalizações adequadas. Que é um que o poder público já deveria fazer, né? Então, eu peço a rejeição desse veto votando 2. Obrigado. Continua em discussão, não havendo quem queira discutir, eu determino que seja aberto o painel para a votação, aberto o painel, os deputados que votarem sim, mantenham o veto, quem vota não, rejeito o veto, voto 2. Vota 2, deputado Vampiro. É a solicitação do autor do projeto, voto 2. senhores deputados. Podemos colher o resultado, senhores deputados, votaram 27 deputados, 5 sim, 22 não, está rejeitado o veto. Discussão e votação em turno único da mensagem de veto 081, para 2022, veto parcial do PL 110, para 21, de autoria do deputado Rodrigo Minotto, com parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela manutenção parcial do veto, com rejeição do artigo 27. Relator, deputado Milton Obson, está em discussão para discutir a deputada Luciana Carminati. Não, eu só fiquei com uma dúvida, qual que é o artigo 27, como a gente não tem o PL em mãos, se é possível fazer a leitura para a gente. Então, porque é um veto parcial, não é? É, mas não é somente o artigo 27, deputada, são 18 artigos que o governador vetou. Eu queria depois só fazer menção, deputado, que ele tem em mãos... Deve fazer a orientação de voto, porque aí não é um artigo só, né? Deputado, deputado Rodrigo Minotto, com excelência. Sim, presidente, só para discutir a questão desse projeto, não é demais falar que a nossa Constituição Federal estabelece que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e a garantia na forma da lei a proteção aos locais dos cultos e suas liturgias. Esse projeto visa, além de criar o Estatuto da Liberdade Religiosa, também instituir o dia 21 de janeiro, que é o dia em comemoração ao Dia Estadual de Combate à Intolerância Religiosa. Nós fizemos várias conversas aqui, conversei muito com os nossos colegas deputados, deputado Kennedy, deputado Mioto, deputado Sérgio Mota, deputado Ismael, e a gente construiu isso a quatro mãos desse projeto. Infelizmente, houve esse veto, não há nenhuma despesa ao governo, é só pelo fato de respeitar realmente a crença de cada cidadão catarinense. Por isso, eu peço, venha de todos os colegas, votar dois. para a derrubada do veto. Senhor presidente, como disse o deputado Menuto, na verdade, são 18 artigos que estão sendo vetados pelo governo. A Comissão de Constituição e Justiça manteve desses 18 somente o artigo 27. O artigo 27, estamos falando de uma lei de proteção para a liberdade religiosa, e o artigo 27 fala do abate de animais deve respeitar as disposições legais aplicáveis em matérias de proteção dos animais, observando-se sempre o princípio da dignidade. nós temos religiões, deputado Cobalquini, que utilizam disso, de abates de animais. O que o artigo está dizendo é que até nisso deve ser respeitada a legislação. Eu não sei porquê que o governo vetou e a CCJ indicou a manutenção do veto. Então, assim, eu estava olhando aqui, deputado Minoto, os artigos, esses 18 ou 19 artigos que foram rejeitados pelo governo e vetados, tira a essência do projeto. E a essência do projeto é exatamente trabalhar pela liberdade religiosa. não é criar muros, mas sim uma regra de respeito. Respeito, inclusive, deputada Luciana Camminati, que temos que ter aquelas que pensam distinto de nós. Que o artigo 27 fala isso. Quais são as religiões hoje que sacrificam animais? Várias. Mas o artigo 27 é tão cuidadoso e zeloso que diz mesmo que tenha isso, deve respeitar a lei maior de proteção dos animais e da dignidade. Então, foi um estatuto muito bem feito que eu pediria aqui para que todos nós vetássemos, aliás, votássemos dois para derrubar por unanimidade todos esses vetos propostos pelo governo do Estado. Obrigado, senhor presidente. deputado Kennedy Nunes. Não havendo mais quem queira discutir, solicito assessoria que possa abrir o painel para votação. Deputados que votam sim, mantém o veto. Quem vota não, rejeita o veto. Voto 1, mantém. Voto 2, rejeita. Autor do projeto encaminha voto 2. deputado Jair Mioto, voz de silência, deseja votar. deputada Ada está votando, votou. Senhores deputados, podemos colher o resultado, votaram 30 senhores deputados, 30 não. E está rejeitado o veto. Discussão e votação em turno único da mensagem de veto 11.52 2022 veto total OPL 372 bar 20 autoria deputado Márcio Machado em discussão para discutir o autor da matéria deputado Márcio. Obrigado presidente, cumprimento vossa excelência os novos deputados. Mensagem de veto encabida do governador do estado no qual o projeto de lei de minha autoria que eu conversei várias vezes com os deputados que ele é o que significa o projeto? Qual que é o norte dele? É que o estado possa receber projetos de engenharia e arquitetura por exemplo de universidades de empresas do setor público ou privado do setor com PJ ou pessoa física e daí o próprio governador do estado pediu para que eu fizesse o projeto e aí em parceria com a sede nós com os técnicos nós fizemos o projeto em várias mãos foi, voltou foi, voltou e ele vetou o projeto eu não consigo entender o porquê ele vetar o projeto projeto que não traz ônus para o estado e ele recebe o projeto se quiser não é obrigatório é facultativo então eu peço aos nobres deputados que a gente vote dois para que esse projeto tenha condições de que os engenheiros por exemplo de repente vai um engenheiro tem uma escola que precisa de uma reforma de um ginásio ele faz o projeto e doa o projeto e o estado vai dar uma analisada no projeto e se ele quiser ele fica senão ele não fica com o projeto então não vejo algo assim fora do comum que a gente possa não assim derrubar o veto obrigado senhor presidente obrigado deputado Maurício ainda para discutir o deputado Milton Alves eu queria corroborar com o projeto de lei e iniciativa do deputado Márcio Machado e dar um exemplo que eu vivi isso em 2011 eu era prefeito de Rio do Sul e nós tivemos uma grande catástrofe uma das maiores cheias que fazia 30 anos que nós não tínhamos uma cheia tão grande e devastou a cidade e nós estávamos tínhamos construído o grande elevado da cidade e as pontes foram todas embora e uma empresa que fez o projeto daquele elevado se prontificou a doar o projeto para uma das pontes de concreto que tinha que ser feita lá o cálculo estrutural tudo que custa caro isso e é uma empresa especialista e nós acabamos aceitando a ajuda da empresa e eu e assim também outras outros projetos o que fazer com todos aqueles desmoronamentos encostas que caíram foram especialistas lá de Blumenau que tinham passado por Blumenau e fizeram sugestões de tecnologias com preços diferenciados e eles não iam fazer a obra tanto é que não fizeram e a gente aceitou isso pois eu respondo o processo até hoje por isso então essa iniciativa ela é louvável ela é para o bem do serviço público não tem nada a ver um projeto bem executado às vezes por uma necessidade que se tem ou até por uma visão diferenciada e o governo incorporar isso e fazer todo o processo licitatório legal e fazer algo que é bom para a sociedade obrigado deputado deputado Cobalchini se vai silenciar concordar e os deputados podemos abrir o painel solicito que abra o painel e passa a palavra ao deputado Cobalchini o senhor quer deixar assim todos muito confortáveis o estado recebe projetos acho que todos os dias o projeto ele não obriga o estado a receber o estado pode receber um projeto e eu só vou ler aqui por curiosidade veto total ao projeto tendo em vista o vício insanável de inconstitucionalidade dado que o projeto cria atribuições ao poder executivo atribuição esta que compete apenas ao governador não cria nenhuma atribuição o estado recebe gratuitamente e se quiser se não quiser não recebe então não é para derrubar sim dois senhores deputados quem vota sim mantém o veto quem vota dois rejeita o veto um mantém dois rejeita eu só queria deixar a minha manifestação que eu tive o privilégio também de acompanhar a discussão na CCJ do projeto eu vejo a iniciativa do Márcio muito louvável porque no início do mandato nós tivemos intermediação na Secretaria de Estado de Educação com escolas estaduais que o estado não tinha projeto executivo pronto e o município consegue viabilizar o projeto e fica em definida a situação a circunstância legal de receber esse projeto em muitos casos em trechos rodoviários inclusive onde a própria iniciativa privada aporta recursos e ajuda no projeto executivo não há um diploma legal que ordene essa questão do aceite dessas doações então deputado Márcio foi muito feliz nessa matéria e eu acompanho o deputado nos seus objetivos porque eu entendo que não há nenhum ônus para o estado e nenhum vício de origem na iniciativa do parlamentar obrigado deputada Paulinha a voz de silência não exerceu ainda seu direito de voto deputado assessoria a pessoa abre novamente senhores deputados todos os senhores deputados exerceram seu direito de voto podemos colher o resultado votaram 31 deputados não está rejeitado o veto discussão e votação discussão e votação em turno único da mensagem de veto 1196 2022 veto total ao PL 037 para 20 de autoria do deputado Nilson Belanda em discussão para discutir o autor deputado Nilson Belanda senhor presidente senhores deputados esse é um projeto muito interessante para a tradição catarinense é a vacina dos animais nós temos 140 mil cavalos de Santa Catarina e o agricultor quando o animal tem um problema de anemia e o mormo no meu entendimento é obrigação do estado fazer essa vacina para o animal gratuito através da Secretaria da Agricultura através da SIDASC da IPAG aí a questão de normatizar isso é um problema do governo então peço senhores deputados que votem dois que votem contra o veto por unanimidade vamos estar ajudando toda a tradição gaúcha ou toda a tradição catarinense seria isso do presidente obrigado deputado nisso berlando não havendo mais quem queira discutir solicito a abertura do painel deputados que votam sim mantém o veto quem vota não rejeita o veto voto dois rejeita voto um mantém voto dois rejeita o veto voto um mantém senhores deputados podemos colher o resultado votaram vinte e nove deputados cinco deputados vinte e quatro não está rejeitado o veto discussão e votação em turno único da mensagem de veto dois setenta dois mil e vinte dois veto total ao PL trezentos e quarenta e quatro para vinte de autoria deputado Bruno Souza com parecer da comissão de constituição e justiça pela rejeição do veto deputado relator deputado João Amin para discutir deputado Bruno Souza presidente na verdade a CCJ fez um parecer pela rejeição do veto de forma muito correta já que o governo rejeitou mas não apresentou nenhuma justificativa o que o projeto faz é estender as licenças as certidões negativas de débitos para cento e oitenta dias algo que já acontece na instância federal e na maior parte dos municípios então isso gera uma comunidade uma facilidade para quem empreende e trabalha em Santa Catarina por isso eu peço o voto dois para rejeição em favor da desburocratização obrigado não havendo mais quem queira discutir eu solicito assessoria que possa abrir o painel os senhores deputados poder votar quem vota sim mantém o veto quem vota não rejeita o veto o autor do projeto pede voto dois senhor presidente só para avisar que a França fez um gol não deputado Kennedy vai ser a Argentina e a França afinal Argentina senhores deputados todos os senhores deputados exercendo o seu direito de voto podemos escolher o resultado votaram 26 senhores deputados 26 votos não está rejeitado o veto discussão e votação em turno único da mensagem de veto 13 17 2022 veto total o PL 351 barra 19 de autoria deputada Marlene Fleng em discussão vejo a deputada Marlene no telefone podemos abrir o painel para os senhores deputados exercer seu direito de voto deputada autora pede quem vota 1 mantém o veto quem vota 2 rejeita o veto segundo ela é 1 segundo ela é 1 segundo ela é 1 segundo ela é 1 cambiamento de voto deputado Cobalchini voto líder Cobalchini se der voto 1 senhores deputados senhores deputados votaram 20 deputado Volnei Weber deputado Volnei Weber Podemos colher o resultado votado 29 deputados 19 sim 10 não está mantido o veto Discussão e votação em turno da mensagem de veto 1333 2022 veto parcial no PL 081 bar 22 de autoria do governo do estado parecer da comissão de constituição e justiça pela manutenção do veto relator deputado Milton Ovos em discussão não havendo quem queira discutir solicito a abertura do painel os deputados que votam sim mantém o veto os deputados que votam não rejeito o veto 1 mantém 2 rejeito deputado Cobalchini para encaminhamento de voto para informação a CCJ ela opinou pela rejeição ao veto pela manutenção rejeição é o 1333 é o 1333 é o projeto 1333 1333 134 meia ou 1333 1333 o parecer da comissão de justiça é pela manutenção do veto voto ok manutenção senhores deputados podemos colher o resultado votaram os senhores deputados 29 votos 2554 não está mantido o veto mensagem discussão e votação em turno único da mensagem de veto 1346 para 2022 veto parcial ao PLS 46 para 22 de autoria do deputado José Milton Schaefer parecer da comissão de constituição e justiça pela rejeição do veto relator deputado Waldir Cobalchini em discussão não havendo quem queira discutir deputado Cobalchini presidente posso abrir o painel deputado Cobalchini deputado Cobalchini posso abrir o painel para votação enquanto Vossa Excelência faz encaminhamento sua abertura do painel deputado Hamilton Schaefer deputado Sopel só encaminhar o voto quem vota sim mantém e quem vota não rejeita pois não deputado José Milton exatamente esse é um projeto que vem um apelo da sociedade somente no ano passado mais de 5.700 ocorrências de furtos de roubos de cabos fios e transformadores na Selesc só a Selesc sem falar em cooperativas gerou um prejuízo de 1,3 bilhões de reais e constantemente a sociedade civil ela acaba escolas hospitais e até a indústria comércio ficam sem energia fruto desses furtos o projeto ele prevê um acompanhamento do sistema de comercialização de sucatas envolvendo a secretaria da fazenda e a polícia e é importante tem que tomar uma decisão nós temos que aparelhar a sociedade por isso a importância de aprovar esse projeto e eu quero aqui pedir a todos os seus deputados a rejeição ao veto votar 2 ainda deputado Cobalchini já está aberto o painel a orientação da comissão de justiça agora sim é pela rejeição ao veto e hoje tem uma ampla matéria nos jornais trazendo esta informação de que o estado tem um prejuízo anual de 1 bilhão e 300 mil reais então me parece que vem em muito boa hora esse seu projeto deputado José Milton com isso certamente seu estado aqui eu só vou ler rapidamente aqui para que todos tenham essa informação institui a política estadual de prevenção e combate a furtos roubos de cabos fios metálicos fibras ópticas geradores baterias transformadores equipamentos de transmissão placas metálicas e congêneres então isso é muito bom para o estado por isso não há nenhuma razão para vetar esse projeto senhores deputados todos os senhores deputados exerceram seu direito de voto deputado Fernando não voltou podemos colher o resultado votaram 28 deputados 28 votos não está rejeitado o veto discussão e votação em turno único da mensagem de veto 1359 para 2022 veto total o PL 361 para 21 de autoria do deputado doutor Vicente Caro preso parecer da comissão de constituição e justiça pela rejeição do veto relator deputado Mauro de Nadal em discussão para discutir o autor deputado Vicente Caro preso senhor presidente senhores senhores deputados esse projeto 361 2021 ele inclui o transtorno do espectro autista grave ou seja de nível 3 no rol de doenças por deficiência cabíveis de pensão hoje já existe a lei 17428 de 2017 que já estabelece a concessão de pensão especial no valor de um salário mínimo em casos de apenas três situações a deficiência intelectual grave ou profunda portadores de ranceníase e da doença epidermólise bolhosa então a inclusão do autismo grau 3 para famílias que ganham até dois salários mínimos de renda familiar seria concedida então uma pensão de um salário mínimo se elas tivessem nas suas famílias um caso de autismo grau 3 por isso eu gostaria que os deputados e deputadas seguissem o parecer do relator da da CCJ pela derrubada do veto obrigado senhoras e deputados não havendo mais quem queira discutir eu solicito abertura do painel quem vota sim mantém o veto quem vota não rejeita o veto senhoras e deputados podemos escolher podemos escolher o resultado votar 30 senhores deputados 1 sim 29 não está rejeitado o veto discussão e votação em turno único da mensagem de veto 13 6 seja bem vindo do parlamento a verdade é uma alteração da lei que prevê o contrato do deap com os presídios de santa catarina veja vejam só senhores deputados qualquer empresário que queira gerar emprego para detentos hoje faz um contrato de 5 anos só que o empresário tem que fazer um investimento na unidade e ele ele muitas vezes faz um investimento muito grande faz um prédio compra máquinas e por 5 anos finaliza o contrato e por qualquer motivo de uma negativa ele não tem condições de renovar esse contrato e aí eu estou pedindo aqui para que seja alterado de 5 para 10 anos afinal santa catarina dá o exemplo de geração de emprego deputado padre pedro no brasil de detentos então isso dá uma segurança ao nosso empresário por isso que eu peço voto 2 e a Adeluca conhece muito bem a ressocialização fazendo com que o empresário invista dentro dos presídios de santa catarina eu peço voto 2 voto 2 isso inclusive eu tive a oportunidade de integrar a unidade lá em São Cristóvão do Sul com a Ava como secretária de estado no DEAP eu peço 2 voto 2 para que a gente amplie esse prazo de 5 para 10 anos vejo que tem a deputada Paulinha deputada Ava peço a permissão para abrir o painel os deputados podem votar permissão concedida senhor presidente é muito breve só um minuto deputado Paulinha quem vota um mantém o veto quem vota dois rejeita o veto pois não deputada Paula presidente desculpe por interrompê-lo antes de tudo minha falta de elegância eu muito brevemente para não tomar o tempo dos colegas apenas eu quero mais uma vez enaltecer o trabalho que o Berlanda faz a sua empresa na recuperação de homens e mulheres no estado de Santa Catarina e quero também deixar um abraço fraterno aqui ao meu amigo Berlanda que nesse momento agora de enchentes ele prontamente nos socorreu e promoveu a disposição de produtos no mais baixo custo possível para acolher comunidades carentes afetadas então muito obrigada ao deputado Berlanda pelo trabalho que faz por nós obrigado senhor presidente eu gostaria de reafirmar a proposta aqui do deputado Berlanda até porque tudo iniciou na minha gestão de secretária de justiça a ressocialização o deputado Berlanda nós discutimos muito chegamos até a brigar porque nós lá tínhamos que ter uma proposta e a proposta nossa é o empresário pagar um salário mínimo para cada penado aqueles que são condenados claro né deputado Berlanda porque o passageiro não dá tu não sabe qual o destino que ele vai ter os das penitas das penitenciárias entendeu e faço meu voto para ti certo que tu realmente é um grande colaborador do sistema prisional é um grande colaborador da ressocialização porque o homem só tem dignidade quando ele está empregado e ali não deixa de ser uma fábrica e o chão de fábrica do Berlanda vale a pena conhecer ele depois de muita briga muita confusão porque ele não queria pagar um salário tá e teve que pagar porque se não eu tirava a fábrica dele o motivo da briga foi essa tá aí depois ele se convence é lógico lógico aí depois ele investiu milhões lá mas depois ele investiu milhões e realmente ele hoje faz com grande sucesso a sua fábrica dentro do presídio e tantos outros empresários que também fazem mas o Berlanda eu acho que é o maior que tem lá né deputado lá em todo o estado eu acho que tu ganha de todos eles tá parabéns mesmo obrigado eu quero só deixar claro para os deputados que eu não estou tirando benefício a mim próprio isso aí é para incentivar os outros empresários a fazerem um contrato com o estado de Santa Catarina e com o DEAP tá então obrigado eu até nem sei deputado Berlanda em que estado que está porque depois que eu saí da secretaria que foram oito anos eu nunca mais voltei no sistema mas eu não sei em que estado que está porque não tinha mais nem espaço físico para os empresários de tanto sucesso obrigado 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 senhores deputados mais 30 segundos deputado não não nós tivemos visitas o Berlanda sabe que ele acompanhou também de ministros todos eles de presidentes dos países vizinhos aliás fomos taxados como exemplo para o Brasil muito obrigado obrigado deputado votaram os senhores deputados deputado Altaíl está escrito 27 deputado Altaíl deputado Altaíl Altaíl deputado Altaíl está online está pedindo a palavra deputado por favor muito obrigado senhor presidente de forma bastante objetiva esse projeto deputado Berlanda é extremamente importante para o setor socioeducativo e principalmente atividade laboral tomando conhecimento desse projeto e analisando alguns dos investimentos que são utilizados que os empresários fazem no sistema penitenciário nós inclusive apresentamos uma emenda além de que o tempo fosse de 10 anos para a vigência do contrato que fosse de 15 anos essa emenda foi aprovada em plenário então só gostaria de fazer o esclarecimento que os empresários terão 15 anos para amortizar os seus investimentos com um prazo de contrato maior que os 10 anos assim como proposto no projeto de lei original então o que está sendo votado agora na verdade não são 10 anos sim 15 anos isso senhor presidente meu muito obrigado só quero justificar o deputado Altaí está online por motivo de saúde da esposa senhores deputados todos tiveram o seu direito a voto colhemos o resultado votaram 31 senhores deputados 31 voto não está rejeitado o veto senhores deputados discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei complementares 019.7 de 2020 autoria do tribunal de justiça altera lei complementar 658 de 5 de novembro de 2015 com emenda substitutiva global com parecer da comissão de constituição e justiça comissão de finanças e tributação comissão de trabalho administração e serviço público deputado titulo excelência eu não quero discutir eu só queria pedir se não dá para desligar a geladeira está muito frio será pedido providência deputado titulo nós que já tomamos um pouquinho de cabeça branca o frio nos pega mais em discussão não havendo quem queira discutir em votação solicito a abertura do painel senhores deputados quem vota sim aprova o projeto quem vota não rejeita não pode sim agora né que o garfob o 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 Senhoras e senhores deputados. Todos os senhores deputados. Deputados Hamilton. Todos os senhores deputados, exercendo o seu direito de voto, colhemos. Deputado João Amin. Deputado Marcos Gera. Podemos colher o resultado. Votaram 32 senhores deputados. 30 votos sim. Um voto não. Está aprovado o projeto. Discussão e votação. Em primeiro turno, o projeto de lei complementar 021.1.2022, autor do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Altera a lei complementar nº 202 de 2000, com o fim de acrescentar o artigo 124-A, parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, da Comissão de Finanças e da Comissão de Trabalho e Administração. Discussão e Discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Deputados que votam sim, aprovam o projeto. Quem vota não, rejeita o projeto. Solicito a abertura do painel. Voto 1. Aprova. Voto 2. Rejeita. Meu irmão. Aprova. O Caio. Aprova. Aprova. O Caio. Ele. O Caio. Senhoras e senhores deputados, todos os senhores deputados exerceram o seu direito de voto, colhemos o resultado, votaram 28 deputados, 27 deputados sem uma abstenção e está aprovado o projeto. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei complementar 022.2.2022, autor do Tribunal de Contas do Estado. Um parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, da Comissão de Finanças e da Comissão de Tributação e Serviço Público. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, termino a abertura do painel para votação. Os senhores deputados que votam sim, aprovam o projeto. Quem vota não, rejeita o projeto. Voto 1, aprova. Voto 2, rejeita. Senhoras e senhores deputados, Podemos escolher o resultado. Senhores deputados, votaram 26 deputados. Sim, 1. O voto não está aprovado o projeto. Agora, esse aqui, porque se tem um requerimento de votação separada. É porque, é porque, é porque, agora esse aqui, tem um requerimento de votação separada. O pessoal... Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei complementar 026.6.2022. altera a lei complementar 0717. Tem parecer favorável da Comissão de Justiça, da Comissão de Finanças e da Comissão de Trabalho. Informo aos senhores deputados, informo aos senhores deputados, que esse PL, temos um requerimento de votação em separado, que será votado após a votação, caso o projeto seja aprovado. Nesse momento, para aprovar o projeto, se o projeto for aprovado, nós votamos depois o requerimento. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, solicito a assessoria que abra o painel. Quem vota sim, aprova o projeto. Quem vota, não rejeita. Senhores deputados, todos os senhores deputados exerceram o seu direito de voto, colhemos o resultado. O voto do deputado, votar... O voto do senhor presidente. Temos ainda o voto do deputado Vicente Caro Prezo. Votaram 30 deputados, 28 sim, 2 não está aprovado o projeto. Agora sim. Aprovado o projeto de lei complementar, passamos a votar o requerimento de votação em separado. O requerimento de votação em separado, subscrito pelo deputado Ivan Nats, e outros querem que haem a votação em separado do artigo 4º do projeto PLC 026.6-2022, em discussão. Para discutir, deputado... Senhor presidente, gostaria que vossa excelência lesse o teor do artigo 4º, que a gente pretende suprimir, por gentileza. Artigo 4º, artigo 28 da lei complementar, número 575, de 2 de agosto de 2012, passa a vigorar com a seguinte redação. Quer a leitura da resolução, deputado? Resumidamente, senhor presidente. Artigo 28. O candidato aprovado no concurso público para ingresso na carreira de defensoria pública será nomeado pelo defensor público geral durante o prazo de validade estabelecido no edital para cargo inicial da carreira, respeitando a ordem de classificação e o número de vagas cujo preenchimento estiver indicado no edital. Enere. Deputado Ivan. Bom, na verdade, senhor presidente, eu faço uma solicitação do governo de transição. Governo de transição, o que pretende o projeto de lei? O projeto de lei diz que a convocação será exercida pelo defensor geral, público geral. Enquanto a proposta do atual governo e do próximo governo é de que essa seja uma tarefa do governador. Ou seja, o governador chama o defensor quando entender necessário. Enquanto que o projeto de lei diz que quem chama o defensor é o defensor geral. Então, nós entendemos que é necessário suprimir para que essa convocação seja feita pelo governador de Santa Catarina quando entender necessário. Obrigado. Senhor presidente, pela ordem, senhor presidente. Ainda para discutir o deputado Marcos Vieira. Senhor presidente, eu não vou, no primeiro momento, entrar na questão técnica. Deputado Marcos, V. Exª me permite? Pois não. Eu só queria registrar que esse projeto foi um projeto que foi um acordo de líderes no dia de outubro. Exatamente, por isso. Na reunião que nós fizemos. Exatamente. Eu vou tratar primeiro da decisão de líderes. O projeto de lei aportou nesta casa e, após ser examinado, ipsilíteres pelos seus líderes de todas as bancadas, chegou-se à conclusão que o projeto deveria ter regular tramitação com o artigo 4º para sua aprovação em plenário. Então, essa foi a decisão de todos os líderes aqui nesta casa. Pois bem. E agora, o deputado Ivan regimentalmente apresentou destaque para votação para a supressão deste artigo. O que eu, na condição de presidente da Comissão de Finanças, não concordo. Nós aprovamos na Comissão de Finanças. O deputado Milton aprovou na Comissão de Constituição de Justiça. O deputado Vonley Weber aprovou na Comissão de Trabalho, na sua totalidade. Pois bem. Agora, a questão, senhor presidente. Presidente, tecnicamente e juridicamente, não é concebido o defensor público ter direito de fazer um concurso público para chamar defensores e servidores para a defensoria pública e não ter ele o direito de nomeá-los. Não ter ele o direito de nomeá-los. Quem cabe fazer o concurso público para prover cargos de caráter efetivo na defensoria pública é o defensor público geral. Ora, ele faz o concurso público, tem o direito de fazer, mas não tem o direito de nomeá-los. É outra instância que nomeia. Então, nós estamos aqui, se fizermos a supressão deste artigo, estamos suprimindo um direito do defensor público. É da mesma forma nós suprimir o direito do presidente do Tribunal de Contas de nomear, do presidente do Tribunal de Justiça, do presidente do Ministério Público e até desta casa, transferir para outra casa o direito de nomeação. Então, é justo, é legal e é constitucional darmos o direito ao defensor público fazer as devidas nomeações dos cargos de caráter de provimento efetivo e os cargos comissionados. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Uma prazer ainda para discutir, deputada Luciana Carminati. Acho que foi brilhante a manifestação do nobre colega deputado e presidente da Comissão de Finanças, bendito. Nós queremos apenas manter o que a legislação prevê. Seria muito arbitrário o defensor geral ficar aguardando que o governador nomeie um defensor quando ele pede demissão ou sai, ou você precisa nomear um novo defensor. Então, acho que não tem sentido algum. E eu quero ainda dizer, a gente entende a posição do deputado Ivan, está delegado a fazer essa defesa, mas eu também quero dizer que os deputados precisam mostrar no voto o quanto a defensoria, que é o acesso à justiça aos mais vulneráveis, ela é bem-vinda, ela é necessária, e o defensor público geral tem que ter essa autonomia para nomear na medida em que o cargo lhe garante essa atribuição. Então, só queria pedir que a gente derrubasse essa emenda e que ficasse com o texto original, que foi aprovado em três comissões. Senhor presidente. Obrigado, deputada Luciane, ainda deputado Kennedy Nunes. Santa Catarina foi o último estado das 27 unidades que nós temos da federação, foi o último estado a criar a defensoria pública. Eu estou aqui há 16 anos e eu passei durante todo o processo de audiências e criação até ser criado por essa Casa Defensoria Pública. em 2009. Ou seja, nós estamos já atrás disso. Criamos, hoje faz um trabalho excepcional, nós temos vários defensores que a gente trabalha de uma forma excepcional, dando assistência nas pessoas com algum tipo de vulnerabilidade nessa defesa da justiça. Agora, é claro que eu vou voltar para manter o texto original, até porque eu não consigo conceber. O chefe, aliás, o poder, que não queria criar a defensoria, porque o poder executivo, não vamos falar aqui de governos, porque governos passam, mas o poder executivo não queria criar a defensoria, tinha aquele acordo com a OAB de fazer a defensoria da ativa, não queria. Aí, agora, esse poder vai ter o poder de chamar ou não? Então, eu acho que tem, sim, que o defensor possa chamar. E só para esclarecimento dos colegas, para resumir, o presidente me perguntou ali agora como é que fica a votação, porque nós estamos votando esse requerimento de autoria do deputado Ivan Ates. Para resumir, quem quer que o defensor chame, vota um. Quem quer que o governador chame, vota dois. Eu voto um, senhor presidente. Feito o esclarecimento, não havendo quem queira discutir, solicito a abertura do painel para votação. Quem vota sim, mantém o artigo 4º. Quem vota não, retira o artigo 4º. O mais esclarecido do que foi o deputado Kennedy. Questão de ordem, presidente. Por não, deputado... Tendo em vista aqui que temos bastantes projetos ainda para o dia de hoje, e a gente fez uma ação em respeito ao pessoal da polícia penal, a gente poderia fazer também com o pessoal do DEAS e votar o PL 0358.6, para que a gente possa resolver o problema deles e adiantar, porque senão vai acabar demorando muito. O deputado do GC ainda fala com quatro projetos. Será atendido na sequência do seu pedido. Senhores deputados. Todos os senhores deputados exerceram o direito de voto. Não estou ouvindo, deputado Júlio. Só para PLC, nós precisamos ter 21 votos, certo? Precisamos de 21. 21 votos. Voto 1 que exclui o fato do governo indicar, que é a emenda, certo? Isso, ok, então é 1. Precisa de 21. 21, 1. 1. Ok. Eu só, tirando a dúvida, presidente, o que eu entendi, nós votamos o projeto como ele está, que é o defensor que... E agora nós estamos votando um requerimento de um deputado. O artigo e separado. O artigo e separado. A emenda? O artigo. Não é o requerimento. É por isso que é o 1, né? 1 é defensor, 2 é governador. Senhores deputados, podemos colher o resultado? Votaram 29 deputados, 24 sim, 5 não. Está mantido o projeto original com o artigo 4º. Discussão e votação em primeiro turno, projeto de lei complementar 027.7.2022, autor, defensoria... Não, 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 não. Defensoria pública. Com emendas modificativas e parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, de Finanças, tributação, trabalho de administração, e serviço público. 5 em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, solicito a abertura do painel para os senhores deputados poderem votar. Quem vota sim, aprova o projeto. Quem vota não, rejeita. Voto 1, aprova. Voto 2, rejeita o projeto. Senhoras e senhores deputados. Projeto também, há necessidade de 21, voto sim para ser aprovado. Senhoras e senhores deputados. Deputado Rodrigo Minoto. Podemos colher o resultado, votaram 29, 29, senhoras e deputados, 25, sim, 4, não. Está aprovado o projeto. O projeto de lei 029.9, há um pedido de retirada de pauta, deputado Júlio Garcia, para que se possa ser analisado melhor. Está retirado de pauta. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei complementar PLC 032.4 2022, autor do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, dispõe sobre comparecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, da Comissão de Finanças e Administração e Serviço Público em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação determino a abertura do painel. Quem vota sim aprova o projeto, quem vota não rejeita o projeto. tchau, tchau. 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 Obrigado. Senhoras e senhores deputados, todos os senhores deputados votaram, tiveram seu direito a voto, votaram 30 senhores deputados, escolhemos o resultado. 27 deputados, sim, 2 não, 1 abstenção, está aprovado o projeto. Conforme acordo de líderes, votaremos hoje extra pauta OPL 14.2.22 do Ministério Público. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei complementar OPL 014.2.2022, autoria do Ministério Público, com parecer favorável das comissões de justiça, de trabalho e de finanças. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, solicito a abertura do painel. Deputados que votam sim, aprovam o projeto. Deputados que votam não, rejeitam o projeto. Deputados que votam não, rejeitam o projeto. Deputados que votam não, rejeitam o projeto. Obrigado. Colhemos o resultado, votaram 29 senhores deputados. 25 sim, 3 não, 1 abstenção, está aprovado o projeto. Deputado Gessé, eu poderia pedir a sua compreensão se nós pudéssemos votar a redação final e votarmos o projeto da lei PL 358, que a excelência solicitou. Para nós seguirmos, nós, então, inseram a presente sessão e convoco outra extraordinária para hoje, às 16 horas e 50 minutos e 30 segundos. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão extraordinária. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não, deputado Kennedy. Eu gostaria de propor que a liderança fosse consultada para que nós pudéssemos fazer igual fizemos no dia de ontem, já que é o segundo turno e também aqueles que precisam de redação final, repetir a mesma votação que foi feita no primeiro turno, já que, como disse ontem, é impossível algum deputado mudar de opinião do primeiro para o segundo turno. Inclusive, o que o regimento diz é que sequer neste primeiro turno e no segundo turno não há sequer a discussão da matéria. Então, portanto, o que pudesse ser feito, colocado a mesma votação do primeiro turno? Nós vamos concluir, deputado Kennedy, os projetos em primeiro turno e junto, depois pedimos... Já estamos? Discussão e votação em turno único, projeto de lei 358.6 de 2022, autor, governo do estado de Santa Catarina, o parecer favorável da Constituição de Justiça, da Comissão de Finanças e da Comissão de Trabalho, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que concordam, permaneçam como se encontram. Os que discordam, por favor, se manifestem. Está aprovado. Eu consulto os senhores deputados se podemos votar em bloco com a concordância dos senhores deputados com o voto, com o resultado do primeiro turno. A concordância... Só diz o número dos projetos. E no final diz... Projeto 011.0 2022, Projeto 019.7 2020, Projeto 021.1 2022, Projeto 022.2 2022, Projeto 26.6 2022, Projeto 022.2 2022, Projeto 022.7 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 2022, Em votação, os deputados que concordam, permaneçam como se encontram. Está aprovado com o resultado dos votos do primeiro turno. Presidente, eu só queria corrigir o meu voto no PLC 19.7 de 2020, que por engano eu botei dois e eu voto um. Eu fui o único que votou contra lá, então só para corrigir. Nós vamos deixar registrado em ata o deputado Mocelin. Senhores, vamos à discussão e votação em turno único dos projetos de autoria parlamentar. Deputado Bruno Souza, votação do projeto número 3.4 do barra 21, que dispõe sobre o ambiente regulatório dos produtos de serviço experimental. Tem emenda aditiva e modificativa. Parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, Finanças, Trabalho e Serviço Público, como da Comissão também de Economia e Minas e Energia. Em discussão, não havendo em votação, deputados concordam para a manhã de comissão, está aprovado o projeto em turno único, o projeto 3.4 do barra 2020, de autoria do deputado Bruno Souza. Em discussão agora o projeto do deputado Nilson Berlanda, 52.2 barra 22, que dispõe sobre o pagamento de tarifa de pedágio por PIX, pagamento instantâneo autorizado pelo Banco Central, no Estado de Santa Catarina e adota outras providências. O parecer é favorável da CCJ e também da Comissão de Transporte e Urbanismo. Já a Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público foi contrário. Em discussão, com a palavra o autor. Senhor presidente, eu peço aos deputados aí que o pagamento com o PIX é da mesma forma com o cartão de crédito, eventualmente você esquece a carteira, então tem a possibilidade de pagar no seu celular o pedágio. Então, as praças de pedágio que se adaptam para você colocar a placa e fazer o pagamento através do PIX, sem custo nenhum, e gostaria que a gente aprovasse essa lei. Continua em discussão. Deputado Ivan Nates. Senhor presidente, vou votar favoravelmente ao projeto, porque eu entendo a sua razão, mas queria alertar que no último mês, nesse ano a Assembleia Legislativa aprovou o projeto semelhante e foi ajuizado uma dia, o Tribunal de Justiça reconheceu a inconstitucionalidade da matéria por intervenção que as praças de pedágio são competentes da União. Só fazer esse registro, presidente. Continua em discussão. Não havendo em votação, deputados concordam para o ministro como estão. Com o voto contrário, deputado Sargento Lima, deputado Márcio Machado e deputado G.C. Lopes, está aprovado por unanimidade. Em votação, aliás, pela maioria, aprovado pela maioria. Em discussão, turno único, projeto de lei nº 95, barra 22, autor e deputado G.C. Lopes, que obriga o governo do Estado a divulgar a lista de todos os detentos beneficiados pelo indulto natalino e saída temporária especial, como implemento de política pública de segurança e transparência à sociedade catarinense. O parecer é favorável da CCJ, da Comissão de Trabalho e da Comissão de Segurança Pública. Em discussão, o autor, deputado G.C. Lopes. Esse é um projeto que, para mim, esse tal do indulto nem deveria existir. Mas já que existe, por questão até de segurança, muitas vezes são pessoas que têm dívidas lá fora ou têm familiares que têm receio dessas pessoas soltas que daqui a pouco voltam e fazem algum mal. Então, no mínimo, o Estado deve avisar, através de uma lista, quem que vai ser solto com antecedência, para que, pelo menos, a pessoa que tiver algum receio com aqueles vagabundos que vão sair através do indulto, pelo menos que saibam que essas pessoas estão nas ruas. Então, fica aí um projeto da minha autoria, que eu vejo como uma boa defesa para quem possa, porventura, ter alguma relação com pessoas que estão presas aí e que possam vir a fazer algum mal a eles. Obrigado, deputado G.C. Lopes. Continua em discussão. Deputado Nilson Berlanda. Senhor presidente, quero só agradecer a presença aqui e dizer que o projeto que vocês estavam aguardando foi aprovado. Eu gostaria que fizesse, então, um aplauso a todos os deputados. Deputado, só para esclarecimento, só para esclarecimento, esse projeto foi, logo que foi reaberta a sessão... Eu realmente não vi lendo a... Passou, mas já foi aprovado. Houve a leitura pelo presidente, mas nós estávamos esperando a leitura da votação em segundo turno. Por isso que daí o presidente leu, seguindo o roteiro aqui, leu, mas já foi aprovado o projeto de lei nº 358, barra de 2022, de autoria do governo do Estado, que dispõe sobre o uso de equipamento, de proteção individual, EPIs, em instrumentos de menor potencial ofensivo, e MPOS, pelos agentes de segurança socioeducativo, de secretaria do Estado, da administração prisional sociocultural, para ser favorável das comissões, e foi votado por unanimidade. A defesa estava boa aqui, mas não precisou, está bom? Valeu, fechou, rapaziada. Parabéns aí para vocês. Valeu. Obrigado, senhores. Um minuto. Continuando em discussão o projeto de lei do deputado Gessé Lopes, com a palavra o deputado Sargento Lima. Presidente, eu esperava para esse projeto do deputado Gessé Lopes, uma manifestação da bancada feminina, terem vista que essa senhora, que há duas semanas atrás foi assassinada por asfixia mecânica, ou seja, ela foi estrangulada no oeste do Estado, o companheiro dela não tinha sete, não tinha 14, não tinha 20 passagens, ele tinha 70 passagens pela polícia. E ele gozava justamente desse benefício, e não havia retornado para ele ali. E entre outros casos que a gente pode alencar da mesma natureza aqui dentro. Aos senhores, eu quero parabenizá-los aí pela insistência e persistência, por aquilo que vocês buscam, mas eu quero fazer uma severa crítica aqui, a qual eu sou crítico do regimento da Casa, que hoje vocês atingiram esse objetivo aqui, em decorrência de emendas apresentadas por parlamentares. Esse regimento, ele primeiro aprova a lei, e que se fosse aprovada na originalidade, vocês não estariam comemorando. Ou seja, nós temos aquele símbolo do teatro, que são duas máscaras, uma sorrindo e outra chorando, hoje vocês poderiam sair daqui com a máscara triste, hoje estão saindo com a máscara feliz, mas em decorrência de emendas apresentadas. O problema de vocês à parte, que a gente possa colocar, entre outras matérias, por isso que eu sou um crítico do regimento, que coloca primeiro em votação o projeto, antes de sejam discutidas as emendas dele. Se não tivesse aqui a presença, se não me falha a memória, deputado Cobalquini, deputado Mauro de Nadal, e ele fosse aprovado na originalidade, o resultado seria outro. E nós temos um regimento que abre essa possibilidade, e que você pode conduzir o resultado de uma votação. Na originalidade, o voto seria negativo aqui. Para vocês atingirem o objetivo que vocês atingiram, nós teríamos que votar não aqui dentro. Não tem cabimento isso. Não é verdade? Nós teríamos que ter votado não, antes mesmo de discutir. Se eu não houvesse a presença dos deputados que apresentassem ele, por isso que toda vez eu vou continuar dizendo que eu sou um crítico desse regimento. Ele é fraco. Ele coloca em dúvida o trabalho que nós fazemos aqui dentro. Que nós temos que construir votos de um projeto que poderia ter aqui dentro, vocês hoje voltando para casa, sem o resultado esperado. Um regimento ineficaz. Bastava não ter apresentado emendas. Pronto. O resultado seria outro. E, mais uma vez, aqui reforçando, deputado, parabéns pela proposta. Como eu disse, eu gostaria de uma manifestação da bancada feminina, que hoje nós tivemos contabilizado até agora quatro assassinatos de mulheres, de homens que estavam no gozo do benefício. Um marido que passou, o marido dela passou por 70 passagens criminais. Ele se encontra na condição de foragido, ele não estava foragido, ele não voltou do benefício. Quem matou essa mulher não foi o marido dela, foi o Estado que analisou a periculosidade do assassino. Simplesmente isso. E ganham bem para fazer isso. E tem tempo para fazer isso. Não estou aqui levantando bola para os outros cortarem. Eu sei que o coração de todo mundo está chateado, está aborrecido com essa realidade, mas vai chegar uma hora que a gente vai começar a responsabilizar quem coloca o cara na rua. Eu tenho aqui minhas colegas, que são mulheres aqui, tem a minha esposa em casa, tem as mulheres da casa, as deputadas. Ninguém quer um destino desse, de ter cerceado a sua vida por alguém que deveria estar preso, e que tem alguém que tenha responsabilidade. É discricionário, deputada. O cara pode falar, ele não merece, ele é perigoso, ele já foi preso 70 vezes. Essa mulher já representou ele mais de uma dúzia de vezes. Obrigado, presidente. Obrigado. Deputado, se me permite, com todo respeito, a questão do projeto que nós votamos com a emenda foi do outro. O projeto deles foi de autoria do governo. Só para esclarecer, porque a vossa excelência colocou tudo no mesmo, mas, em parte, concordo com a vossa reclamação de nós votarmos emenda depois do projeto, até porque seria a mesma coisa de querer desfazer o bolo depois de assado. e querer colocar um novo ingrediente, não sendo cobertura, e sim a massa do bolo. Deputada Luciana Encaminati. Não, eu quero... Eu gostaria de olhar para o meu colega deputado. Por quê? Gostaria de olhar. Eu estou no terceiro mandato. Uma das coisas que mais a gente faz aqui nessa casa é lutar contra a violência doméstica. E eu falo isso com muita dor, porque não deveria ser nós, mulheres, a ter que puxar esse debate. Deveria ser os homens. Eles são responsáveis pela violência doméstica. Então, quando a vossa excelência nos provoca aqui a bancada feminina, eu quero dizer que a bancada feminina luta 24 horas, todos os dias, para que os homens autores de violência sejam punidos. A lei Maria da Penha foi uma conquista para nós, porque antes da lei Maria da Penha, a mulher era assassinada e pagava uma fiança, pagava uma cesta básica. Não era assim, deputado Mauro. Era assim. Então, eu só quero dizer à vossa excelência que eu não entendi por que a bancada feminina foi provocada, sinceramente. Porque eu gostaria que a gente vivesse num país de zero feminicídio. Zeros. Nós temos que caminhar muito para isso. E tudo o que a gente faz ainda dá a impressão que é muito pouco, porque em Santa Catarina mesmo, ano passado, nós fechamos em quase 20 mil medidas protetivas. Então, eu só quero fazer essa ressalva aqui para que, de novo, não sobre para as mulheres ter que discutir violência doméstica quando elas são vítimas e não autoras. Só isso. Deputada, fica aqui o meu convite para a senhora. Ano que vem, nós discutimos isso seriamente. Nós estamos discutindo isso. Discutindo seriamente a partir de hoje. E, detalhe, isso aqui, a gente sabe muito bem que a gente vai ter que começar o nosso ano legislativo, ano que vem, tomando providências em relação a isso. Principalmente junto com a bancada feminina. E eu me coloco à disposição. Obrigada. Vem nos ajudar, deputado. Vou ajudar. Vem nos ajudar. Vem nos ajudar. Essa casa é uma casa de parlamento, mas nós temos regras. Não, assim, um minuto. É importante o que a gente está falando aqui. Mas, Vossa Excelência já usou o tempo, deputado. É importante o que eu estou falando aqui, presidente. É importante. Eu sei que é importante, mas nós temos muitos... É importante nós estarmos aqui, ano que vem, discutindo justamente essa situação de todo ano colocar assassino de mulher na rua. Todo ano. Dia 22, agora, 28, agora, começa mais uma sessão de colocar assassino na rua. E todo mundo com a plena consciência de que isso vai acontecer. Obrigado e desculpe o transtorno causado aí, Vossa Excelência. Não é transtorno, mas é somente o que diz o nosso regimento interno. Então, nós estamos discutindo o projeto de lei de autoria do deputado G.C. Lopes, que trata da lista, divulgar a lista de todos os detentos beneficiados pelo indulto Natalino e saída temporária especial. Em discussão, não havendo mais em votação, o deputado se concorda, permanece como estão. Está aprovado por unanimidade. Discussão e votação, turno único do projeto de lei 152, barra 2022, do deputado Vicente Caropreso. Ele altera o anexo único da lei 18.272, de 21, que consolida os atos normativos e concede a utilidade pública estadual e dando a utilidade pública estadual à associação de amparo ao carente Casa do Caminho, com emenda substitutiva global. Em votação, não havendo quem queira discutir, em votação, e os deputados que concordam, permanece como estão, está aprovado. Discussão e votação, turno único, projeto de lei número 168, de autoria do governo do Estado, que institui o Conselho Estadual do Trabalho, Emprego e Renda, CETER Santa Catarina, e estabelece outras providências. Esse projeto tem uma emenda aditiva e as comissões, CCJ, Finanças e Trabalho, deram parecer favoráveis a este projeto. Em discussão, não havendo em votação, deputados concordam, permaneçam como estão, está aprovado, por unanimidade. Discussão, turno único do projeto de lei, deputada Ana Campagnolo, número 201, barra 2019, que dispõe sobre a criação da assinatura termo de compromisso em denúncia a ser assinado em ato de labratura do boletim de ocorrência nas delegacias de polícia em Santa Catarina. O parecer das comissões, CCJ, administração e segurança pública, foram favoráveis. Em discussão, não havendo em votação, está aprovado, por unanimidade. Em discussão, em votação, projeto de lei, número 232, de autoria do Governo do Estado, que autoriza a doação de imóvel ao município de Florianópolis e estabelece outras providências. Emenda modificativa, com pareceres favoráveis das comissões. Em discussão, não havendo em votação, deputados que concordam, permaneçam como estão, está aprovado. Discussão e votação, turno único do projeto de lei, 233, de autoria do Governo do Estado, que autoriza a doação de imóveis para São Francisco do Sul, com pareceres favoráveis. Em discussão, não havendo em votação, está aprovado, por unanimidade. Discussão e aprovação, do turno único, em turno único do projeto de lei, 250, a deputada Marlene Fengler, que dispôs sobre o vídeo monitoramento de obras públicas custeadas, direta ou indiretamente, total ou parcialmente, com recursos da administração pública ou indireta do Estado de Santa Catarina e outras providências. Os pareceres das comissões são favoráveis. Em discussão, não havendo em votação, deputados que concordam, permaneçam como estão, está aprovado com o voto, deputado Nazareno. Em votação e discussão, deputado, o projeto de lei, deputado Jerry Comper, ele é muito chato, do PL 260 barra 2022, que altera o anexo único da lei que consolida a utilidade pública, dando utilidade pública estadual, Associação de Defesa do Meio Ambiente, Selvagem e Mata Atlântica, de Mauniário, Pissarras, a região, deputado Jerry Comper. Em discussão, deputado, Fabiano da Luz. O autor orienta voto 1. O autor orienta voto 1 da sua região de Mauniário, Pissarras. Está em discussão, não havendo em votação, deputados que concordam, permaneçam como estão, está aprovado o projeto de lei. Do deputado Marcos Vieira, o projeto de lei número 288, que dispõe sobre a frequência, a frequência de monitoramento das medições das emissões atmosféricas por fontes fixas, geradas a partir do processo de combustão relacionado à atividade de fabricação de telhas e tijolos e de outros artigos produzidos pelo barro cozido. Os pareceres são favoráveis da CCJ, Finanças e Turismo e Meio Ambiente. Em discussão, quase uma aula de física, isso daqui, química, em discussão, não havendo em votação, deputados concordam, permaneçam como estão, com o voto, deputado Titão, está aprovado. Discussão e votação do turno único do projeto de lei 289, barra 2022, de autoria dos deputados Marcos Vieira e Marani Fengler, que denomina a rodovia, deputado Gervásio Silva, o trecho da rodovia 108 entre a Angelina, em troncamento com a 280, e Major Gersino, em troncamento com a 408. O parecer das comissões CCJ e Transporte são favoráveis em discussão, não havendo em votação, deputados concordam, permaneçam como estão, está aprovado. Do projeto de lei número 310, de autoria da, aliás, 310, de autoria da deputada Ana Campagnolo, que altera o anexo da lei para dar, instituir, a semana escolar de combate à violência institucional contra criança e adolescente, tem emenda substitutiva global. O parecer da comissão CCJ e educação é favorável. Em discussão, não havendo em votação, deputados concordam, permaneço com a deputada... Gostaria que fosse feita a votação no painel, presidente. Votação no painel, pedido pela deputada Luciana Carminati. Deputados, nós vamos votar o projeto 310, da deputada Ana Campagnolo, que institui a semana... Verificação de quórum, senhor presidente. Hã? Podemos verificar quórum antes? Podemos verificar quórum, sim. Precisa vir. Pedimos para que os deputados que estejam... Tem alguns que estão aqui atrás, outros estão ali, para que possam fazer a verificação de quórum. está aberta a verificação de quórum. Nós precisamos de 21 deputados em plenário para colocar a votação. A votação não precisa de 21 votos, basta a maioria simples. Estou vendo lá o deputado Marcos Vieira. verificação de quórum. Verifica aqui atrás se tem... Deputado Valdir Cobalchini, deputado Marcos Vieira. Senhores, lembrando que se não tivermos 21, a sessão será terminada agora, porque os outros projetos, todos os outros projetos, eles não serão ou serão retirados de pauta. Deputado Altair, presente. Deputado Altair, presente. Já temos 21 com a presença do deputado Altair. Em votação, deputado, projeto da deputada Ana Campagnolo, a pedido da deputada Luciane Carminati, será feita no painel. Institui a semana escolar estadual de combate à violência institucional contra criança e adolescente. Os pareceres de todas as comissões, CCJ e educação, foram favoráveis. Está aberto o painel para a votação dos deputados. Lembrando que é somente maioria simples esse projeto. Deputada Ana Campagnolo. Obrigada, senhor presidente. Apenas para orientar voto da minha bancada e também para esclarecer aos senhores deputados, o título do projeto esclarece muito bem. É uma semana onde se orientam os alunos, os professores e os pais sobre as possíveis violências institucionais que possam ser cometidas contra as crianças, contra os direitos das crianças, das famílias. Aqui na Assembleia nós já votamos inúmeros projetos, inclusive hoje derrubamos um veto sobre a semana para ensinar as crianças sobre os direitos das mulheres. Então, por que não podemos ensinar as crianças sobre os direitos das próprias crianças, dos próprios estudantes? Então, é um projeto de lei muito simples e eu conto com o apoio dos senhores deputados votando um. Muito obrigada. Deputada Luciane Carminati. Esse projeto ele tem uma emenda, mas no texto dele, na justificativa, é um caça às bruxas aos professores. Ele já começa dizendo assim, a justificativa, a cada dia surgem mais notícias informando sobre casos de doutrinação ideológica por parte de professores de escolas públicas em sala de aula, e aí vai. E o texto todo fala, inclusive, em conteúdo politicamente neutro. Aparentemente, parece um projeto legal, tanto é que ele foi aprovado na nossa comissão de educação. Mas a pergunta que eu faço é o que é um conteúdo politicamente neutro? Por exemplo, na questão da vacina. O professor vai ser a favor da vacina contra a vacina. Sobre escravidão, a favor da escravidão contra a escravidão. O que é politicamente neutro? Então, é um projeto complexo, ele tem um... parcialmente, ele parece interessante, no entanto, ele é bastante questionável do ponto de vista dos preceitos constitucionais. Então, o meu voto é contra, por isso eu pedi o voto em painel para os deputados. Obrigada. Em votação e discussão, em deputado Sargento Lima. Deputados, todos já votaram logo depois do deputado Sargento Lima, se não houver outros oradores? Presidente, projeto singelo, projeto singelo. Se não existe doutrinação na escola, não tem o porquê não haver uma semana que a combata. Bem claro, bem tranquilo. Você não pode combater algo que não existe. Se não existe doutrinação na escola, o que a própria autora do projeto deixou bem claro aqui, é um projeto singelo, simples, peço para vocês o voto 1, até porque ele é importantíssimo, que se crie esse tipo de manifestação por parte da própria escola, combatendo algo que até então fica-se claro aqui que não existe. Se não existe doutrinação na escola, não há o que se preocupar com o que seja regulado. Não é verdade? Obrigado, presidente. Obrigado. Não havendo mais oradores inscritos, peço a abertura do painel. Não. Deputado Altaí, deputado... Com o voto, deputado Ivan Nates, já temos 21 votos. Votantes, né? Já temos 21 votos, mais o deputado Ivan Nates, votando. Peço a abertura do painel. 15, sim, cinco, não. Duas abstenções estão aprovadas. Está aprovado por maioria. Discussão e votação do projeto turno único 330, de autoria do deputado Marcos Vieira, que declara utilidade pública e estadual à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Bernardino. Os pareceres são favoráveis em discussão. Não havendo em votação, deputados concordam permanecem como estão. Está aprovado. Projeto no único do projeto do deputado José Milton Schaefer, número 337, que dá declaração de utilidade pública e estadual à Associação de Pais e Amigos do Autista do município de Barra Velha. Com pareceres favoráveis, em discussão, não havendo em votação, está aprovado. Deputado Júlio Garcia, tem o projeto 339, que declara utilidade pública e estadual da Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Tubarão e Região Sul, a AMA Sul. Pareceres são favoráveis, em discussão, não havendo em votação, está aprovado. A votação do deputado Marcio Sopel, se o padre Pedro Maldiceira, que dispõe sobre a política estadual de desenvolvimento e expansão da apicultura e meliponicultura, polimel, institui o programa estadual de incentivo à apicultura e meliponicultura, promel, no âmbito de Santa Catarina. Tem emenda substitutiva global, tem uma subemenda supressiva, modificativa e uma aditiva, com os pareceres favoráveis das comissões. Em discussão, não havendo em votação, deputado concorda com a permanência com a comissão, está aprovado, deputado, com o voto deputado coronel Monserlin. Discussão e votação do projeto de lei número 348, deputado Volney Weber, que dispõe sobre a responsabilidade territorial urbana o parcelamento do solo e as modalidades para fins urbanos e rurais do Estado de Santa Catarina, para ser a favorável da CCJ, da Comissão de Turismo e Meio Ambiente. Em discussão, não havendo em votação, está aprovado o deputado do projeto do deputado Volney Weber. Em discussão, o projeto único do projeto, aliás, do projeto de lei 359 do governo do Estado, que dispõe sobre o direito de os servidores dos órgãos de instituições integradas ao Colegiado Superior de Segurança Pública e Perícia Oficial e da Secretaria de Administração Prisional e Socioeducativa, ingressarem, transitarem e permanecerem com cães de serviço em meios de transporte públicos, espaços públicos e estabelecimentos públicos e privados. Os pareceres das comissões são favoráveis. Em discussão, não haver deputado Maurício Cudilac para discutir a matéria. Só para pedir o voto favorável aos senhores deputados, esses cães, inclusive em espaços públicos, as crianças, as pessoas, as pessoas com deficiência querem abraçar, querem tirar fotografia e para o cão ele ficar melhor e mais, render mais no trabalho, ele precisa ser socializado também. Então, os policiais, os agentes, muitas vezes querem ir em um determinado shopping, em algum lugar e têm encontrado restrições. Os cães, companhia de pessoas com deficiência já tem essa livre permissão e só está se estendendo aos cães que trabalham nos órgãos de segurança pública. Por isso, peço o voto de todos os colegas por ser um projeto bastante importante. Obrigado, deputado. Continuem discussão, não havendo em votação. Deputados, concordam, permaneçam como estão. Está aprovado com o voto do deputado Mauro de Nadal. Senhores deputados, nós vamos aprovar agora, colocar em discussão o último projeto de lei e logo depois vamos encerrar a presente sessão e abrir para a redação final de todos os projetos que nós votamos aqui, conforme o acordo de liderança com o placar do primeiro turno. Em discussão e votação do turno único do projeto de lei 453, que altera a lei 15.182, de 2010, que assegura a gratuidade do transporte público intermunicipal para pessoas idosas, a fim de permitir a compra do bilhete a bordo na hipótese do fracionamento do preço. O autor é o deputado Ismael dos Santos e tem a emenda substitutiva global e os pareceres favoráveis da CCJ e da comissão de transporte e da comissão de defesa dos direitos do idoso. em discussão não havendo em votação. Deputados que concordam permaneçam como estão. Está aprovado o projeto de lei que assegura a gratuidade no transporte público para pessoas idosas entre municípios. Senhores deputados, nós vamos encerrar a presente sessão agora, 17 horas e 24 minutos, convocando uma seguida, às 17h25, para termos a votação em bloco das matérias em redação final. está encerrada a presente sessão. Sob a proteção de Deus, declaro aberto a presente sessão a centésima vigésima sessão legislativa para a votação de redação final, conforme acordo entre deputados e liderança, que repete-se a votação do primeiro turno das seguintes matérias que serão votadas em bloco. Projeto de lei complementar 11 e 22 de autoria do governo do Estado, 14 e 22 de autoria do Ministério Público, 19 barra 20 do Tribunal de Justiça, 21 barra 22 do Tribunal de Contas, 22 barra 22 do Tribunal de Contas, 26 barra 22 Defensoria Pública, 27 barra 22 Defensoria Pública, 32 barra 22 de autoria do Tribunal de Contas, ainda em bloco como redação final, projetos de leis, 3.21 do deputado Bruno Souza, 52 barra 22 do deputado Nilson Berlanda, 95 barra 22 do deputado Ana Campanholo, 232 barra 2022 do Governo do Estado, 233 barra 2022 da autoria do Governo do Estado, 250 barra 2020 da deputada Marlene Fengler, 260 barra 2022 do deputado Jerry Comper, 288 barra 2022 do deputado Marcos Vieira, 289 barra 2022 dos deputados Marcos Vieira e Marlene Fengler, 310 barra 2021 do deputado Ana Campanholo, 330 barra 2022 do deputado Marcos Vieira, 337 barra 2022 do deputado José Milton Schaefer, projeto de lei número 339 barra 2022 do deputado Júlio Garcia, ainda, projeto de lei número 347 barra 2021 dos deputados Pedro Maldiceiro e Monsir Tselpelsa, 348 barra 2022 do deputado Vonnei Weber, 358 barra 2022 da autoria do Governo do Estado, 359 barra 2022 da autoria do Governo do Estado e 453 barra 2019 de autoria do deputado Ismael dos Santos. Em votação, como redação final, todas as matérias lidas. Deputados que concordam que o placar, conforme foi acordado, seja do primeiro turno, permaneça comissão, ou manifesta-se, está aprovado ou estão aprovados em redação final todos os projetos lidos. Passo a presidência ao deputado Maurício Scudillac. Feito isso, então, encerramos a presente sessão, convocando outra para... amanhã, né, antes, deputado Sargento Lima, uma questão de ordem, amanhã, às 9 horas, teremos a sessão ordinária no horário regimental, amanhã, às 9 horas. senhor presidente, senhor presidente, é só para orientação, nós vamos ter amanhã, pela manhã, as comissões conjuntas, 10 horas, vai ter sessão antes e a conjunta depois. a sessão vai abrir e a segunda depois. Perfeito. Então, terá a abertura da sessão, a suspensão para que haja a reunião das comissões às 10 horas. Então, abre-se a sessão às 9, e daí, se não tiver encerrado, as comissões terão reunião, então, portanto. Nós temos a inscrição do deputado que vai hoje à noite, num grande show, fazer o lançamento do Fabiano e Lima. A inscrição do deputado sargento Lima, peço desculpa que não está, tanto papel hoje aqui, mas não estava, mas a V. Exª tem um tempo de 10 minutos para a sua fala. Muito obrigado, presidente, obrigado, deputados, pela atenção. E eu não poderia encerrar essa semana sem relembrar aos catarinenses que, nesse exato momento, aqui no estado de Santa Catarina, não lá no norte, porque, às vezes, estão criticados, não em algum rincão lá do centro-oeste, mas aqui em Santa Catarina nós estamos com quatro prefeitos presos. Não um, não dois, não três, mas quatro prefeitos presos por uma operação chamada Operação Mensageira, que investiga a fraude, licitação, corrupção ativa e passiva, organização criminosa, lavagem de dinheiro no setor de coleta e destinação de lixo nas regiões Norte e Sul, Planalto Norte, Vale do Itapucu, Vale do Itajaí, Alto Vale da Serra Catarinense. Foram apreendidos 1,3 milhão em espécie, localizado em residência de trabalho e foram bloqueados 282 milhões de reais. Bloqueados 282 e tirando os prefeitos, mais 15 prisões preventivas foram efetuadas. Operação Etipater Filium, uma das Sases foi em Canoinhas, também alvo, prefeito, continua preso, formando o quinto prefeito preso no estado de Santa Catarina. Foram presos secretário e secretário, empresários e havia sendo uma outra operação entre outros empresários, parentes de prefeito e servidores dos crimes de peculato, fraude, licitação, corrupção, lavagem de dinheiro em contratos e prestação de serviços. Isso não está a mil quilômetros daqui, não, presidente Kennedy. Está acontecendo aqui em Santa Catarina. Em Santa Catarina. Há algum tempo atrás, também, Operação Alcatraz, crime de dois grupos empresariais que atuavam na prestação de serviços e órgãos públicos adquirindo notas frias de empresas inexistentes para dissimular o pagamento de propina agentes públicos. 100 milhões de reais em créditos tributários em nome dos diversos contribuintes que participaram do esquema do pagamento da propina. Também, entes públicos, eleitos, ex-secretário, políticos, empresários. Operação Morragia, que é a segunda fase da Alcatraz, também foram presos 19 presos, conduzidos. valor ao longo de 10 anos o governo pagou pelo menos 500 milhões de reais. 500 milhões de reais. Segundo o chefe da Delegacia de Repressão e Corrupção e Crimes Financeiros da Polícia, Rodrigo Miller, participaram do esquema Pessoas do Primeiro Escalão do Governo como secretários e secretários adjunto, ex-governador e membros do Poder Legislativo. Vamos falar também agora de outra coisa, o que isso tudo tem em comum. Nós temos os respiradores também. O senhor participou com a gente da CPI dos respiradores. Mais 33 milhões. Somando-se tudo isso que eu li até agora aqui, nós chegamos a 866 milhões de reais. Nós estamos aí perto de um bilhão de reais. Um bilhão. Confere que eu não falei mil reais, cem mil e nem um milhão. Nós estamos caminhando para perto de um bilhão de reais. e isso o que foi levantado, apurado. Preso, os prefeitos. Os demais, eles têm em comum o mesmo que o assassino da mulher, cujo assassino tinha 70 passagens para a polícia e matou ela por estrangulamento. Eles tinham uma certeza que esses entes políticos, servidores, empresários, eles são movidos por uma única certeza, que é a certeza da impunidade. É a absoluta certeza que não serão punidos. Eu fiz um pedido a essa casa e fui atendido. Eu pedi 10 milhões de reais do orçamento para as chuvas. Eu recebi cinco. Eu fui atendido, contemplado, a mesa deu cinco milhões de reais em relação aos prejuízos da chuva. Eu tenho vergonha de anunciar um valor desse. Vergonha. coloquei lá na minha rede social, foi pedido tanto, foi conquistado tanto, mas quando a gente fala em quase um bilhão de reais, surrupiado. Agora, quando eu vejo o valor nessa operação mensageira, um único prefeito, cem milhões, eu fico pensando o que a defesa civil não faria com cem milhões de reais? Quantas pessoas poderiam ser ajudadas? Quantas pessoas poderiam ser ajudadas com esse valor? Se a gente levasse lá para o Betesa, lá, Michel Panthers, cinquenta milhões de reais para aquele hospital, federal, a desgraça desse país é a corrupção. Infelizmente que para cada político desonesto e corrupto, tem um eleitor desonesto e corrupto que vota nele não com boa vontade, com boa intenção, mas com dolo. Porque muitos dos envolvidos aqui não perderam a elegibilidade deles, tanto que foram reeleitos alguns, que tem gente reeleita. Reeleito. Isso é uma vergonha. Se fosse lá um rincão, um fim de mundo, um lugar perdido, incerto e desconhecido, tudo bem. Aqui é Santa Catarina. A gente reclama lá em cima em Brasília que um descondenado foi eleito? A gente faz o mesmo aqui. um descondenado. Mas é gente boa. Mas o cara é super bacana. E continua. Quero parabenizar a equipe do GAECO. Quero parabenizar em partes o Ministério Público, que foi muito falado essa semana aqui na casa. Foi muito discutido aqui. Pela criação de comarcas, criação de cargos. Vocês têm que dar uma resposta para Santa Catarina. Na minha conta rasa ali, só a criação de comarcas, quase quase 200 milhões ali. Ah, mas tem orçamento próprio. Gente, não existe orçamento próprio. Isso é uma mentira, é uma falácia. Ou vocês têm uma máquina de dinheiro escondido e atrás que eu não sei onde fica. Dinheiro vem do imposto, do contribuinte. A gente fala sobre infestação e pragas. Quando você chega a ver um abarato é porque já existe um núcleo ali, já existe um ninho formado. Quando você chega a ver um rato é porque já tem uma ninhada. Ele não sai da pedra, ele não sai do... Quando a gente chega a ver um prefeito preso, quando a gente vê entes públicos, eleitos, presos, quando a gente vê um valor absurdo desse dinheiro a gente fica pensando onde que poderia ter colocado esse dinheiro. Agora nas chuvas aí, cidades aí também eram vereadores vieram aqui no meu gabinete hoje falar atrás de recursos para as chuvas. Se a gente tivesse aí em mãos uma pequena parcela desses quase 800 milhões de reais que serviu única e exclusivamente para dar vida boa para uma corja de vagabundos imprestáveis que deveriam apodrecer no fundo de uma cela, dando graças a Deus que no Brasil não existe a pena capital. Obrigado, deputado Sargento Lima como último orador inscrito não havendo mais oradores inscritos esta presidência antes de encerrar a sessão convoca outra ordinária para amanhã às nove horas da manhã está encerrada a presente sessão está encerrada a presente sessão e aí a